Um debate sobre a reforma da Previdência, promovido por uma editora em São Paulo, reuniu representantes do Ministério da Fazenda, economistas e jornalistas. O secretário de Acompanhamento Econômico, Mansueto Almeida, e o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, discutiram a proposta do governo e responderam perguntas enviadas pelo público. Veja como foi. Para participar deste importante debate da reforma da Previdência, nós estamos recebendo, vou começar aqui à minha direita, o professor Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER. Professor Marcos Lisboa, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui na Isto é Dinheiro. O professor Darcy Francisco Carvalho dos Santos, que é economista e especialista em finanças públicas. Darcy, seja bem-vindo, é um prazer. Muito obrigado. Aqui à minha esquerda, o Marcelo Caetano, que é secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. Caetano, seja bem-vindo. Mansueto Almeida, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Mansueto, seja bem-vindo. E o Gabriel Baldoque, que é editor assistente da Isto é Dinheiro. Gabriel, seja bem-vindo. Nós estamos também ao vivo na TV NBR. Eu insisto, por favor, participe, não perca essa oportunidade de debater a reforma da Previdência. Compartilhe o link e utilize a hashtag debateprevidência. Para começar o nosso debate, eu vou perguntar ao Mansueto Almeida, o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, uma questão que gera muita polêmica na internet. Que é a questão, afinal de contas, a Previdência tem ou não tem um rombo? E por tabela, a pergunta é, por que é necessária essa reforma da Previdência? Mansueto, por favor. Obrigado. Primeiro, eu adoraria falar que a Previdência não tem um rombo. Mas, infelizmente, a Previdência tem um rombo e é um rombo muito grande. Por exemplo, o rombo projetado do Regime Geral de Previdência Social, para este ano, é R$ 189 bilhões. É muito maior do que o déficit primário de todo o governo federal. Então, a Previdência tem um rombo, sim. Mas o problema maior não é nem o rombo da Previdência, que existe, é real e tem crescido muito rápido. O maior problema é que o Brasil ainda é um país novo, não mais será daqui a 20, 30 anos. E o gasto com Previdência, independentemente do crescimento da economia, vai aumentar muito rápido. Para você ter uma ideia, o Brasil hoje, gasto com Previdência, regime geral de Previdência Social, regime próprio de servidores públicos. O Brasil gasta com Previdência, hoje, mais ou menos 13% do PIB. Isso é mais do que o Japão, que tem mais do que o triplo de pessoas idosas em relação à população que tem o Brasil. O nosso problema não é só o déficit. O nosso problema é que o Brasil vai passar por um processo de envelhecimento muito rápido e o gasto previdenciário é explosivo. Se nós não fizermos uma reforma da Previdência, até 2060 o Brasil gastará com Previdência mais do que 20% do PIB. Nenhum país do mundo gasta 20% do PIB com Previdência. Ou seja, o problema são dois. Um déficit muito grande e uma tendência do crescimento do gasto ligado ao envelhecimento da população, que é explosivo. Bom, é claro que o Marcelo Caetano concorda com o Bansueto, aqui representando também o governo. Eu queria só de início saber se o professor Lisboa e o professor Darcy concordam de que, de fato, há um rombo na Previdência e se eles concordam que há uma necessidade de fazermos a reforma atualmente. Professor Lisboa, por favor, comece. Eu acho que o Bansueto botou direito os números, mas teve aí uma polêmica com contabilidade criativa. Mas o problema maior não é o déficit. E qualquer que seja o critério, atualmente tem déficit. O problema maior, como o Bansueto disse, é a trajetória do gasto. O Brasil passa por um processo de envelhecimento que é extremamente rápido, dos mais rápidos que o mundo assistiu. Nós, Coreia, também é um processo muito rápido de envelhecimento. Colômbia. E nesse processo rápido, rapidamente a gente vai passar de uma situação em que nós tínhamos, nos anos 60, a minha geração, a geração dos meus pais, tinha 6 filhos por casal, 6,3 filhos por casal no começo dos anos 60. A geração nova, a geração hoje que está tendo um filho, a geração dos nossos filhos, tem 1,8 filhos por casal. Quer dizer, hoje, a população brasileira, nessa trajetória, a população vai começar a encolher rapidamente. Nós estamos no ápice do que se chama bônus demográfico. Isso é o momento em que a população idade de trabalhar é a maior possível, quando comparada com quem não trabalha, sejam idosos, sejam crianças. Com o passar do tempo, o número de idosos vai continuar crescendo aceleradamente e o número de adultos vai convergir para zero e vai passar a diminuir. Então, o número de pessoas que trabalham, em comparação com os de aposentados, vai diminuir rapidamente. Isso vai gerar um peso. Nós já chegamos a ter nove pessoas trabalhando para cada aposentado e nós vamos convergir para 2,5 no futuro não muito distante. Então, a trajetória de gasto era preocupante. Mais ainda, uma reforma da Previdência, ela nunca é uma reforma rápida. Ela tem sempre regras de transição que, pela própria demografia, elas são lentas. A má notícia é nós estamos atrasados. Quer dizer, o mundo já fez reforma da Previdência nos anos 80, já fez nos anos 90. Nós fomos irresponsáveis, fingimos que o problema não existia. E agora estamos com um problema severo. Não apenas na Previdência dos trabalhadores do setor privado, mas a gente está vendo as consequências da folha de pagamentos e aposentadorias nos estados. A crise que o Rio de Janeiro chegou, que não consegue mais pagar fornecedores, que não paga professores, que está gerando uma crise na segurança. E essa crise, ela vai se agravar. Ou nós enfrentamos o problema da Previdência dos trabalhadores do setor privado e dos servidores públicos, ou essa crise vai se agravar ainda mais e o Rio de Janeiro vai ser apenas o prólogo de dificuldades muito maiores, não apenas do Estado, mas do país. Bom, o professor Darcia, do Rio Grande do Sul, conhece bem a situação, não é esse professor? É. O Rio Grande do Sul, há uns 15 anos atrás, eu comecei a escrever que o Estado ia chegar nesse problema. Não fui até bem entendido por muita gente, porque eu quero dizer, eu sou servidor da fazenda, aposentado, sou privilegiado, reconheço, mas me aposentei com as regras que existiam, não fiz a lei, não burlei a lei, me beneficiei. Agora, não será por isso que o agora está tudo certo, não. Se fosse assim, eu sempre costumo dar esse exemplo, aqueles que foram beneficiados pela escravatura, nunca poderiam ter lutado pelo fim da escravatura, como Joaquim Nabuco, as familiares dele eram escravagistas. Então, isso tem que fazer, o Estado do Rio Grande do Sul faz 15 anos que eu digo isso, e agora chegou num ponto tal, para vocês terem uma ideia, que o Rio Grande do Sul, ano passado, ele pegou R$ 2,3 milhões de desconto da dívida, bilhão, mais R$ 2,5 milhões, me ocorreu daqui, mas foi um acréscimo, não, R$ 2,5 milhões da dívida, pegou, vendeu por 10 anos as contas dos servidores do Rio Grande do Sul, eu sei que somando todas as receitas extras, formou R$ 7,2 bilhões. Enorme, é um valor imenso aí. E mesmo assim, continua trazendo a folha. Então, eu estive fazendo um estudo dos Estados, tem outros Estados, se eu somar a despesa com o pessoal, com a despesa corrente de custeio, tem que ter Estado que dá 100%. Aí eles brincam com o governo federal com a dívida. Sim, mas sem a dívida, eles já estão com 100%. E o que é que eles investem? O Rio Grande do Sul, por exemplo, faz 18 anos que tudo que investe é recurso terceiro, caixa único, de recurso vinculado, gastaram tudo. Os depósitos de CES, que são depósitos das pessoas, que é a própria CES, foi tudo. Só o governo atual tem que entrar. E o governo anterior, ele fez uma coisa que eu costumo dizer que tem todos os adjetivos positivos no mundo, que foi o aumento da segurança pública. Merecedor, a categoria merece, tudo. Uma falta, uma condição substantiva, não tem dinheiro. Então, isso ajudou a crise do Estado. Só para terminar, eu diria o seguinte, aquela história de quem tem duas galinhas, um tem um e outro não tem nenhuma, tem duas, cada um tem uma. Se eu pegar os municípios e tirar a média, eles são superavitários. Mas quando eu pegar alguns municípios do lado da minha, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem municípios que estão com crise no sistema próprio, enorme de um déficit atuarial, e fez leis durante 30, 35 anos para alíquota de 20, 25%. Vocês já não podem pagar o atual, como é que eles vão criar uma alíquota de 25%? Isso se deve à grande causa, isso aí é a precocidade das aposentadorias. E é uma outra coisa que leva à grande crise. Então, vou ficar por aqui. Tá bom. Gabriel? Eu acho que a gente volta no tema dos servidores mais para frente, que eu acho que ele é bem fato. Mas eu queria, só do ponto de vista de contas públicas, perguntar para o Mansueto o seguinte, nós estamos agora na pior recessão já registrada no Brasil. Por que esse é o momento de se fazer uma reforma que a gente já sabe que precisa fazer? E não seria melhor esperar? E a outra questão é, dado que você já tem um teto para as despesas públicas, ou seja, para quanto o governo pode gastar, o que acontece se uma reforma não é aprovada? Bom, primeiro ponto, como o Marcos já lembrou, a gente está fazendo uma reforma da Previdência atrasada. Essa reforma deveria ter sido feita antes. E outro ponto que o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, destaca muito, é que a reforma da Previdência não visa economia de curto prazo. A reforma da Previdência visa tornar as contas públicas no longo prazo sustentáveis e garantir que os aposentados, na sua velhice, irão receber em dia as aposentadorias. Então, primeiro ponto, a questão da reforma da Previdência, ela não traz grandes economias fiscais no curto prazo. Ela não melhora o resultado do governo federal no curto prazo. É claro que, se o Brasil fizer a reforma da Previdência, vai sinalizar para nós que emprestamos dinheiro para o governo que as contas públicas no longo prazo se tornarão sustentáveis. Então, possivelmente, isso levará a uma queda dos juros. Então, o benefício que tem imediato é indireto. Quer dizer, o governo torna sustentável a longo prazo, isso leva a uma queda de juros, mas não melhora o que a gente chama de resultado primário. A arrecadação, menos despesa no curto prazo. Então, o debate previdenciário não tem a ver necessariamente com a questão fiscal. Tem de equilíbrio a longo prazo, mas, assim, não vai ajudar muito no curto prazo. Esse é o momento adequado? É o momento adequado porque, primeiro, já estamos atrasados. Segundo, se a gente não fizer a reforma fiscal, desculpe, a reforma previdenciária, em um contexto de grave desequilíbrio fiscal, significa que o mundo todo vai ficar em dúvida da solvência das contas públicas do Brasil. Para nós conseguirmos pegar dinheiro emprestado para financiar educação, saúde e investimento, o governo terá que pagar uns juros cada vez mais altos. Então, é importante, sim, nesse contexto de crise, porque, mais uma vez, isso não vai levar à queda, não vai levar a nenhum corte de despesa com pagamento de aposentadoria e pensão no curto prazo. É uma reforma estrutural, é uma reforma que o efeito será gradual. Então, eu acho que esse é o momento correto. A sua segunda pergunta, que eu esqueci... É do... O que acontece se não passa uma reforma? Dado que já se aprovou no Congresso um limite para o gasto público. Exatamente. Quer dizer, o efeito da reforma da Previdência, ela vem ao longo do tempo. Quer dizer, nos próximos dois anos, no próximo ano, 2019, 2020, o cumprimento da PEC do teto vai depender muito pouco da questão previdenciária. Mas, depois, é muito importante. Porque, se a gente não fizer a reforma da Previdência, o gasto da Previdência, o crescimento do gasto da Previdência será tão rápido e cada vez mais rápido que ele vai tomar conta de praticamente todo o orçamento. Vai expulsar as outras despesas, como, de fato, já está acontecendo. Por exemplo, na semana passada, o governo divulgou um contingenciamento. O governo terá que fazer um corte na sua despesa de 42 bilhões de reais. Isso significa que, em 2017, todo o gasto público do governo federal crescerá 40 bilhões. O gasto público do INSS, sozinho, crescerá 52,7 bilhões. Ou seja, um índice do orçamento, que é a Previdência, terá um crescimento do gasto superior a todo o gasto público federal. Então, se não tiver reforma da Previdência, ao longo do tempo, ao longo dos próximos seis, oito, dez anos, o gasto com Previdência vai expulsar todos os outros gastos do orçamento público federal. O governo não terá gasto, não terá receita para aumentar gasto em segurança pública, em investimento público, em saúde e educação. Isso nos levará, infelizmente, ou a uma crise fiscal, ou a um aumento maior de carga tributária, ou mais endividamento. Então, primeiro, resumindo, reforma da Previdência é essencial não por causa do equilíbrio de 2019 e 2020, por causa do equilíbrio de longo prazo e de uma questão de dar garantia para o aposentado que ele vai ter sua velhice tranquila e receber a sua aposentadoria. Segundo, sem reforma de Previdência, o gasto com Previdência vai crescer tanto e tão rápido que vai expulsar todos os demais gastos do orçamento. Bom, esclarecida a questão fiscal, nós vamos entrar agora no detalhe do que o governo está propondo. Cada item que afeta a vida de cada trabalhador, de cada jovem que ainda vai ingressar no mercado de trabalho, quem vai ou não entrar nessa regra de transição. E as primeiras perguntas já estão chegando. Continuem perguntando aqui no link abaixo do vídeo, do Facebook, nos comentários, ou então pelo Twitter, pela hashtag Previdência, debate Previdência. Hashtag debate Previdência. Secretário Marcelo Caetano, vamos começar com a questão da idade mínima. Por que 65 anos igualando homens e mulheres? Bem, idade mínima, primeiro ponto. É fundamental. Quando a gente olha a Previdência mundo afora, quer dizer, são raros os países que não adotam uma idade mínima. No continente americano como um todo, só existem dois países, Brasil e Equador, que permitem uma aposentadoria somente por tempo de contribuição. Mesmo assim, quando a gente olha o Equador, o Equador exige 40 anos de tempo de contribuição, tanto para homem quanto para mulher, para obter o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, idade mínima é uma prática internacional. 65 anos por quê? Primeiro, não está mudando do dia para a noite para 65 anos. Não quer dizer que a PEC sendo promulgada, logo no dia seguinte, todo mundo que se aposenta vai se aposentar aos 65 anos. Vai ter uma regra de transição. Existe uma regra de transição. Daqui a pouco a gente explica essa regra. Entre o que é hoje e o que será no futuro. Agora, se a gente for ver, 65 anos já é uma idade mínima que existe no Brasil na aposentadoria por idade urbana. Então, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo. Várias pessoas aqui em São Paulo, quando se aposentam homens, só conseguem se aposentar aos 65 anos quando se aposentam por idade. Então, veja, já existe uma idade mínima, não na aposentadoria por tempo de contribuição, mas na aposentadoria por idade no Brasil de 65 anos. E a maioria já se aposenta por idade. A maioria já se aposenta por idade. Agora, tem diferenciações. Às vezes, você vai ter tanto para homem quanto para mulher, quanto também para o trabalhador rural e para o trabalhador urbano. Mas na aposentadoria masculina urbana já existe há muito tempo uma idade mínima de 65 anos. Então, o que está se propondo? É ter uma idade mínima igual, de 65 anos, para todo mundo. Agora, existe um processo de transição no meio do caminho, entre o que é hoje e o que será no futuro. Então, está se igualando homens e mulheres, urbanos e rurais, mas não da noite para o dia. Tem uma transição no meio do caminho. E a transição que está sendo proposta, ela leva 20 anos. Então, no fundo, no fundo, essas regras de 65 anos que nós estamos propondo, tanto para homens como para mulheres, elas só vão ser efetivamente aplicadas, caso a reforma passe do jeito que foi proposta, em 2037. Quer dizer, daqui para lá vai ter uma transição. Eu já vou querer ouvir a opinião do professor Lisboa, do professor Darcy, mas só para esclarecer. Por que igualar homem e mulher? Olha, tem vários aspectos. O primeiro aspecto, quando a gente olha a prática internacional de reformas previdenciárias, não é só isso, mas é uma tendência de igualar homens e mulheres. Então, não é uma questão somente aqui do Brasil que a gente está fazendo. Quer dizer, a gente vê várias reformas previdenciárias mundo afora e uma das questões foi essa da igualação de homens e mulheres. Outro aspecto é o seguinte, a gente reconhece, sim, que existem diferenças de mercado de trabalho entre homens e mulheres, mas uma coisa é a diferença do mercado de trabalho, outra coisa é a questão previdenciária. A diferença é que as mulheres ganham menos do que os homens na média. As mulheres ganham menos do que os homens na média, né? Quer dizer, tem a questão da jornada de trabalho, mas uma coisa é ter a diferença do mercado de trabalho. E outra coisa é a previdência. Quer dizer, a previdência não é a política para resolver essa questão de mercado de trabalho. Outro aspecto é o seguinte, apesar de existirem diferenças, a gente vê que essas diferenças vêm diminuindo. Cobertura previdenciária vem aproximando, a cobertura previdenciária masculina e feminina, salários ainda são diferentes, mas também vem se aproximando. E principalmente quanto mais jovem for a faixa etária, mais o salário é próximo. Quer dizer, a gente até poderia se questionar o seguinte, ah não, mas porque nas faixas mais jovens o salário é sempre mais próximo que nas faixas mais velhas. Mas tem outra questão, quer dizer, quando a gente faz a comparação também ao longo do tempo, a gente vê que ao longo do tempo também vai se aproximando. Lisboa, dado que nós não temos uma representante feminina aqui, eu vou defendê-las, tá bom? Com o seguinte argumento, por que elas deveriam ter uma idade menor como já é hoje, e não igualar? Elas continuam tendo dupla jornada de trabalho, os homens passaram a ajudar mais em casa? Passaram, eu tenho dúvidas do quanto mais. E elas na média, como bem mencionou o secretário Caetano, ganham menos do que os homens, o que vai impactar enquanto elas vão recebendo a previdência. Isso por si só não seria um argumento para pelo menos o que alguns especialistas propõem, 65 anos de idade de mina para homens e 63 para mulheres, dá algum benefício ou não? O correto é igualar na sua opinião. O correto é igualar. As mulheres têm uma expectativa de vida maior que a dos homens. Elas vivem mais tempo que os homens. Elas se apropriam dos benefícios por muito mais tempo que os homens. Acho que esses temas que se levantou são temas relevantes que devem ser enfrentados com as políticas corretas. No Brasil, a gente tem esse hábito de fazer o puxadinho. Eu tenho um problema aqui, eu dou uma compensação ali. É como a gente fez com as exonerações. Não, as empresas brasileiras têm um custo Brasil alto, a burocracia é cara, o Brasil é um país complicado. Ah, bom, então vamos dar as exonerações para compensar. Então, ao invés de enfrentar os problemas originais, enfrentar o pecado original, a gente dá um jeitinho para compensar. Isso cria uma imensa distorção na sociedade. Isso é que torna o Brasil um país tão complexo, o Brasil tão difícil. É difícil importar, o sistema tributário fica complexo, porque são os puxadinhos que você vai criando para dar um benefício para Antônio, para compensar que ele tenha uma desvantagem em alguma coisa, em relação ao José e por aí vai. Quer dizer, eu acho que uma agenda importante para o Brasil, e essa é uma agenda importante para ele voltar a crescer, é reduzir essas distorções. Vamos tratar os iguais como iguais, vamos criar regras horizontais, vamos simplificar o sistema tributário, e vamos enfrentar os problemas na sua origem, sem essas falsas compensações, que podem até dar um benefício para um setor, para um grupo específico temporariamente, mas que para o país acaba afundando a nossa produtividade. Vou dar um número para vocês, dois números aqui que talvez sejam úteis. Eu acho que esses são os dois grandes problemas do Brasil hoje, é o problema fiscal e a nossa produtividade, dentro e fora da fábrica. O primeiro número é o seguinte, quer dizer, o que é produtividade? Produtividade é quanto a gente é capaz de crescer com as máquinas que temos, com os trabalhadores que temos. Quando é que a gente é capaz de crescer? Vamos lembrar o seguinte, a população brasileira vai deixar de crescer, a população que trabalha a vontade de crescer. Para crescer a renda, só vem a produtividade. Não vai ter, não vai ter jeito. Ou nós vamos, não vamos para não crescer mais. O Brasil crescia 3%, 3,5%, Marcelo, tem os números aí na ponta da minha geração. Hoje a população vai começar a crescer zero, a população do trabalho. E não vai demorar muito. Se a produtividade não crescer, o país cresce zero. Dos melhores anos do governo Lula, a nossa produtividade crescia, um ponto do trabalho, 1,4% ao ano. Se nós, com a população, crescermos zero, que trabalham, voltarmos aos melhores anos do governo Lula, não vamos crescer 4% como crescíamos. Vamos crescer 1,5%. Isso naquele período que todo mundo acha que foi incrível. Esse é o tamanho do desafio. O que houve com a nossa produtividade que ela parou de crescer a partir de 2010 e se tornou negativa? E é parte da crise. É esse desperdício de capital, de recursos, em projetos que fracassaram. O crédito subsidiado pelo BNDES, que custou para o governo, custou. 323 bilhões de reais. O investimento não aumentou. As desonerações que não tiveram impacto sobre o crescimento e a geração de emprego. Os projetos do governo em vários setores que se revelaram inviáveis. Olha as dificuldades da indústria naval. Olha o que aconteceu com o Aligaz. Isso são recursos que o país pegou, deu para setores, para áreas, para projetos, e que se revelam hoje inviáveis em vários aspectos. O país ficou mais pobre. Nós deixamos oportunidade. Isso vai para a produtividade. Eu quero resgatar um ponto do Mansueto, que eu acho que é importante, e que o Gabriel tinha levantado. Quer dizer, vamos olhar de um ano para cá. Há um ano atrás, o nosso câmbio estava em 4. As taxas de juros de mercado. As pessoas discutem muito Selic. Selic vai atrás do mercado. A taxa Selic que o Banco Central pratica, ela é consequência, ela não é causa. Estavam lá em cima. O que isso quer dizer? Aquele momento, comecinho de 2000, em 2016. O que isso significa? Isso significa que para as empresas, pegar dinheiro ficou mais caro. Que investimento ficou mais caro. Que gerar emprego ficou mais caro. A economia para de investir. O desemprego, a recessão vem pesadamente. E fica naquele fenômeno peculiar, que é nosso apenas, que era de uma inflação alta, com recessão grande. Então, explicar isso para estrangeiros, dá trabalho. Por que isso? Porque as pessoas tinham dúvidas sobre se o governo é capaz de pagar suas contas no futuro. Essa é a origem da crise. Na macro. Na micro é a produtividade. Na macro é, será que esse governo vai pagar suas contas daqui a 5, 10 anos? Ou o Brasil vai virar um grande Rio de Janeiro? Essa era a dúvida, que estava na cabeça de todo mundo, no começo do ano passado. A gente via o que estava conversando com o Rio. A gente olhava as coisas públicas e falava, não é sustentável. O gasto público não pode crescer 6% acima da inflação todo ano. Isso não para de pé. Uma empresa não para de pé, uma família não para de pé, um país não para de pé. O que mudou? Que o câmbio foi para baixo, os juros estão caindo tão fortemente no mercado, permitindo que a Selicaia. Mudou a probabilidade do país entrar em default. Não pagar suas dívidas daqui a alguns anos. De um ano para cá, a sociedade olhou e falou, olha, parece que tem uma tentativa mais séria, mais profunda, de, de fato, equilibrar as contas públicas. A chance do país não pagar sua dívida diminuiu. Ou de voltar a inflação elevada da minha juventude, diminuiu. Na hora que diminuiu, o que acontece? O custo do capital, o custo do empréstimo para o governo cai, o custo do empréstimo para a empresa cai, os juros caem, os juros que evitam a inflação caem. Por isso que o Banco Central está podendo reduzir tanto a taxa de juros. Minha mulher, Zena Latif, que é economista também, ela estima que a taxa de juros neutra, aquela que, impede a inflação de subir, pode estar chegando a 8%. Quer dizer, nós temos hoje uma oportunidade. Se nós continuarmos com as reformas fiscais profundas, depois de enfrentarmos uma grande produtividade, primeiro enfrentando a parte fiscal, a previdência é essencial para isso, nós podemos garantir essa trajetória de retomada, de recuperar um pouco do que perdemos nos últimos anos. Juros mais baixos, retomar um pouco das perdas, empregar um pouco mais de gente. Nós estamos vendo sinais de estabilização da economia. Se, por outro lado, essa agenda fracassa e volta o cenário fiscal de um ano atrás, voltam as condições de um ano atrás. Os juros de mercado sobem, a recessão solta, o país volta, os empregos voltam a aumentar. Vamos lembrar que, no começo de 2015, o país deu esse benefício da dúvida, no começo daquele governo, quando o Joaquim Levi era o ministro. No comecinho da dúvida. E aí deu uma melhorada naquele começo de governo. Chegou no meio do ano, ficou claro que o governo era incapaz de entregar o que prometeu no fiscal. Qual foi a consequência quando, em julho de 2015, o governo teve que refazer o orçamento disso? Não vamos entregar o que prometemos. Não conseguimos equilibrar as contas públicas. O custo de capital subiu, o juros subiu, o Brasil perdeu o grau de investimento e iniciamos a pior recessão da nossa história. Gravemente. Bom, fica claro, então, com o cenário traçado pelo Lisboa de que a reforma da Previdência é fundamental. O Lisboa defendeu a igualdade de homens e mulheres. Eu queria saber se o Darcy concorda. Concorda? Concordo. Concordando, ele teve um argumento que ele falou o seguinte, somos todos iguais, certo? As mulheres, inclusive, vivem mais. Se somos todos iguais, eu vou colocar um outro ponto polêmico para depois perguntar para o Caetano e para o Mansueto. Por que os militares não estão na reforma? Deveriam estar? Isso, para mim, é a grande crítica que eu tenho da reforma. Porque é exatamente nos militares onde existe a maior relação inativo-ativo. É nos militares. Não dá para culpar só esse governo porque o governo Flamengo Henrique não fez, o governo Lula não fez, fez reforma e deixou eles fora. Agora, eu ainda me preocupo mais com os militares também pelo reflexo que dá nos Estados. É impressionante a segurança pública que é uma grande crise no momento em outros estados também. E não adianta o governo colocar lá, por exemplo, dois mil soldados, dois mil brigadianos, mil e quinhentos se aposentam. Então, não fica ninguém, nem coloca mil, às vezes coloca, ele admite mil e mil se aposentam. Só aumentou a folha. e lá ainda tem uma lei também que eu não sei se tem nos outros estados, a polícia civil também se enquadrou, se enquadrou com a polícia militar. E tem mais outra coisa, a mulher na brigada militar, na polícia militar, nós a brigada, era 30 para o homem, 30 para a mulher, sem idade mínima. Isso que é o pior. e houve uma alteração e a polícia civil que tinha também 30, 30, passou a ter 25, porque era 25 na polícia militar, retrocedeu, era em 2002, 2014, da presidente Dilma, retrocedeu. Em vez de dilatarem, eles voltaram para trás. Quer dizer, não existe nesse sentido, não existe como deixar de fora os militares. Deixar de fora, principalmente pelo reflexo que dá nos policiais. Então eu pergunto, não sei quem quer responder, o Mansueto ou o Caetano, por que os militares ficaram de fora da reforma da Previdência? É importante colocar na PEC, na proposta de emenda constitucional, de fato, não há os militares das Forças Armadas, tampouco os militares de estados da PN e bombeiros. Agora, isso não significa que não tem reforma alguma relativamente aos militares. Quer dizer, há uma proposta no governo não pronta, claro, ainda em discussão, é de ter alguma reforma para as reservas e reformas das Forças Armadas. Isso em discussão lá pelo Ministério da Defesa. Está certo? Por quê? O militar, ele não necessita de uma emenda constitucional para fazer a reforma. A reserva, a reforma da Previdência deles, na reforma das reservas e reformas deles. Se faz a reforma da inatividade do militar por meio de projeto de lei. Então, a ideia que se tem é que o Ministério da Defesa venha elaborar um projeto de lei relativamente à previdência, reservas e reformas dos militares. Quando a gente fala de polícia militar e também corpo de bombeiros, militares de estados, é um tema que é tratado de forma estadualizada. São os estados que vão fazer a reforma. que fazem a reforma. Perfeito. Bom, nós vamos iniciar as perguntas dos internautas. Você que está chegando agora conosco, seja bem-vindo ao Face Live da Isto é Dinheiro. Participe, faça suas perguntas aqui no ícone de comentário no Facebook ou pelo Twitter pela hashtag debateprevidência. Gabriel, uma pergunta dos nossos internautas. São várias perguntas chegando, mas eu queria começar uma aqui porque esse é um tema recorrente. Alexandre Max pergunta pelo Twitter por que vocês só usam as contribuições ao INSS como fontes de receita da Seguridade Social nos seus cálculos? Para a gente falar um pouco de fonte, eu queria que você acrescentasse aí na sua resposta, secretário, o seguinte, os críticos em relação a esse projeto falam que uma das alternativas seria cobrar dívidas que estão acumuladas com o INSS. Dá para fazer isso? Vamos lá, são duas questões. uma coisa é calcular o déficit especificamente do RGPS, do INSS. O RGPS é o Regime Geral de Previdência Social e a autarquia que organiza o Regime Geral e o INSS. Quando a gente calcula o déficit do RGPS, o que a gente faz? A gente considera tudo aquilo que se arrecadou em termos de contribuição para o INSS, para o RGPS, que basicamente é o quê? O desconto que se tem em folha de pagamento, a gente, quando é empregado, o setor privado tem o desconto e o patrão também. Aí você pega o total que arrecadou e subtrai disso tudo que o INSS paga em termos de aposentadorias e pensões. Então, no ano passado, isso fechou um déficit próximo a R$ 150 bilhões e, nesse ano, a estimativa é que venha ultrapassar R$ 180 bilhões. Então, isso é especificamente a questão do RGPS. Agora, existe uma diferença do que o INSS. O RGPS é o Regime Geral de Previdência Social e a autarquia, o órgão público que organiza o Regime Geral de Previdência Social e o INSS. Agora, existe uma diferença entre o que é Previdência e o que é Seguridade Social. Quando a gente está falando de Seguridade Social, inclui a Previdência? Sim. Então, essas receitas entram, essas despesas também entram. Agora, veja, como só o INSS, no ano passado, já teve um déficit de R$ 150 bilhões, um pouco menos que isso, aproximando de R$ 150 bilhões, isso significa que o INSS teve que deslocar recursos da Seguridade como um todo para se financiar, porque ficou faltando na conta dele R$ 150 bilhões, então precisou puxar de algum lugar para se financiar. Quando a gente considera a Seguridade Social, não existe somente a Previdência, a gente inclui também a assistência, então, por exemplo, a Bolsa Família, os programas de benefício de prestação continuada, a Lei Orgânica da Assistência Social, então tem Previdência, tem Assistência e tem também Saúde. Então, a gente inclui na despesa não só a Previdência, como também Saúde e Assistência. Naturalmente, na Receita, existem aí outras fontes também, então, naturalmente, que não dá para ficar somente com a contribuição para a Previdência, então tem PIS-PASEP, Contribuição sobre o Lucro Líquido, Concurso sobre Prognósticos, COFINS, mas mesmo assim, aí os dados do Ministério do Planejamento mostram que quando a gente compara tudo que a gente tudo o que arrecadou para a Seguridade Social e subtrai de tudo que a Seguridade Social gastou, de acordo com os dados do Ministério do Planejamento, ainda existe um déficit elevado. Muita gente considera, ah, mas tem desvinculação da Receita da União, tem o que chama de DRU, Desvinculação de Receita da União. É importante considerar o seguinte, que a desvinculação da Receita da União não incide sobre as receitas do RGPS, então essa contribuição que a gente faz de folha todo mês que desconta para o INSS, não tem incidência de DRU sobre ela. Então, nesses 150 bilhões do ano passado, a DRU não influenciou em nada. Influencia, sim, as outras receitas. Mas mesmo quando a gente tira a DRU, se botasse a DRU de novo, ainda assim o regime permaneceria deficitário, entendeu? Mas, de fato, a DRU existe e se desvinculou, mas ainda que colocássemos, ficaria deficitário. Então, veja, quer dizer, existe um déficit não só na Previdência Social, como também existe um déficit na Seguridade Social. Só que a gente tem que diferenciar conceito. Uma coisa é Previdência, outra coisa é Seguridade. Seguridade inclui também saúde e assistência. A outra questão que você colocou é de respeito à dívida ativa. De fato, existe dívida ativa. Agora, a gente tem que tomar... Claro que não é toda ela, mas grande parte dessa dívida... Claro que não é toda ela. Grande parte dessa dívida é de empresas que já estão falidas. Entendeu? Não é toda ela, não. Então, por exemplo, você vai ter grandes empresas aéreas, umas três grandes empresas aéreas que existiam no país, são também os maiores devedores, redes de TV que existiam, que não existem mais, construtoras, bancos, também estão lá. Claro que não são só esses. E quando é uma empresa falida, também tem uma ordem de prioridade de recuperação. Então, quer dizer, aí quando você pega o crédito tributário, ele vem lá embaixo. Quer dizer, tem coisas que vêm antes. Outra coisa também, quando a gente está falando de dívida ativa, aí é, não, mas é de tudo empresa falida? Claro que não. Você pode classificar esse estoque como um estoque de alta ou média recuperabilidade. Assim como tem, a dívida não é só pública, a dívida é privada também. E o setor público, a gente tem que ver que ele não tem como escolher o devedor dele. O setor privado, se você é um banco, se você é uma empresa, ainda pode, vou emprestar dinheiro para você, não vou. O setor público, todo mundo está devendo tributação. Outra coisa importante também de se ver é o seguinte, quando a gente está falando de dívida ativa, já passaram todos os procedimentos administrativos? Sim, já passaram. Mas não quer dizer que terminou lá, porque ainda pode ter contestação judicial. Então, esses 400 e tantos bilhões, mas quando a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, separa o estoque de alta ou média recuperabilidade, aí esses 400 e tantos bilhões, eles caem para cento e poucos bilhões. Ainda é muito dinheiro? Ainda é muito dinheiro, mas não paga um ano de déficit. Então, quer dizer, existem programas de recuperação também. De acordo com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por exemplo, a recuperabilidade, a taxa de sucesso da recuperação dos créditos, não muito, porque às vezes tem créditos de décadas atrás que vai ser muito difícil se recuperar. Mas de créditos que não são tão longos assim, não é muito diferente da taxa de sucesso do setor privado. Perfeito. Secretário Mansueto, tem um tema de interesse grande dos nossos internautas que são empresários e estão enquadrados do Simples, que foi um sistema criado para gerar uma formalidade das empresas, que nesse aspecto deu muito certo. Só que fica embutida ali uma alíquota menor para a Previdência e há um questionamento por parte de alguns especialistas que não faz sentido você beneficiar esse grupo de pequenos empresários que pagam uma Previdência um percentual menor do que as demais empresas. Queria entender qual é a sua posição sobre isso e se esse rombo em tese ou essa renúncia fiscal é realmente relevante para a Previdência. Ela é relevante, sim, mas ela é muito pequena em relação ao tamanho da Previdência. A gente está falando aí do efeito do Simples, se eu não me engano, é algo inferior a 50 bilhões. 50 bilhões. É, um pouco inferior, 40, né, de todos esses regimes especiais. Então, assim, se não existisse Simples, o Marcelo está me corrigindo falando que é bem menos. Se não existisse Simples, você colocaria para dentro do sistema talvez algo como entre 20 e 30 bilhões. Então, muito longe de resolver o problema, muito longe. A questão do Simples é um ponto que o Marcos levanta com frequência, entra naquela questão de regras desiguais para empresas iguais. Por exemplo, o nosso sistema de Simples, que é um regime especial de tributação para pequena e média empresa, ele é um dos mais amplos do mundo. Em geral, no mundo todo, regime especial para pequena e média empresa fala o seguinte, uma pequena empresa é aquela que tem um faturamento não mais do que 500 mil reais por ano. O nosso vai para 4 milhões de reais. Então, a gente tem um regime especial de pequena e média empresa que é o mais benéfico do mundo todo. Então, assim, a gente tem um problema com a carga tributária complexa. A forma de resolver isso é com a reforma tributária ampla, que é o ponto que o Marcos defendeu. Voltando um pouco à questão da dívida ativa, da dívida da Previdência, que é o ponto que o Marcelo falou, eu acho que vale a pena a revista disponibilizar, porque pouca gente sabe disso, todos os devedores da Previdência, esse dado é público. Então, você pode entrar na internet e pegar a lista de todos os maiores devedores da Previdência. Eu posso depois mandar o link que é muito interessante. Como o Marcelo enfatizou, os dois ou três maiores devedores são empresas falidas, que não existem mais. A gente não pode condicionar o pagamento de um benefício de aposentadoria ou de pensão à eventualidade do governo conseguir ou não recuperar um crédito da empresa falida. E mesmo que se tivesse um passe de mágica, toda a dívida previdenciária e o governo conseguisse arrecadar em um ano, isso só solucionaria o problema em um ano e meio ou dois anos. Depois de dois anos o problema voltaria. Ou seja, não existe mágica para a questão previdenciária. Professor Marcos Lisboa, o justo no caso do Simples seria quem está dentro do Simples pagar a mesma alíquota da Previdência? Acho que sim. Como o Marcelo disse, nós inventamos aqui no Brasil algo que não tem lá fora. com o ponto de que o sistema tributário brasileiro é complexo. Você foi criando um sistema e de exceções para mais diversas atividades. Então, hoje, advogado pode ter um regime tributário diferente de um médico. Um não está no síndrome, outro não está. Corretor de seguro e outras atividades parecidas. Você vai criando as distorções. Quer dizer, o problema de fundo é o nosso sistema tributário ficou completamente caótico. Nós temos um sistema tributário de uma complexidade. Tributação indireta devia ser simples. Pega toda a receita, tira toda a despesa que não salário, juros e lucros e uma alíquota uniforme para todos os setores. Mas a gente fica hoje nessa situação completamente estranha e muito ruim do ponto de vista da retomada do crescimento, que é alguns setores quase não pagam imposto. Agricultura, por exemplo. Outros setores pagam muito imposto e de uma maneira muito complexa com custos de transação muito alto, como a indústria. Alguns outros pagam mais ou menos como serviços e dependendo do tipo de serviço que você faz, você paga muito pouco porque você está no simples. E serviço no simples é remuneração salarial quase. É remuneração da pessoa física. Por que um autônomo paga diferente e alguém que montou uma empresa? Por que dependendo do diploma que eu tirei e o serviço que eu presto tem uma regra tributária diferente? Quer dizer, de novo, é que nem a questão da previdência sobre mulheres e homens. Ao invés de... Temos um problema no mercado de trabalho, tem indícios de algum tipo de discriminação, tem indícios de que para a geração mais antiga tinha um problema maior, a geração mais alta tinha um problema menor. Vamos fazer as políticas onde estão os problemas. Se o problema é no mercado de trabalho, a política pública tem que focar no mercado de trabalho. Quer dizer, essas soluções de puxadinho é que vão gerando essa imensa complexidade adicional. Imensa complexidade adicional significa um país mais pobre. Perfeito. Gabriel, mais uma pergunta dos internautas. Eu tenho aqui o professor Alexandre Cabral perguntando pelo Twitter se as pessoas que trabalham em situação maior de risco como um caldeirão, de uma siderúrgica, não deveriam ter um regime de aposentadoria diferenciado. Eu queria saber como vai ficar isso, como é hoje e como vai ficar na reforma. Vamos lá. A gente diferencia o risco da exposição a agente nocivo. Então, quer dizer, a aposentadoria, quando a gente está falando do regime geral de previdência social, as aposentadorias especiais são reconhecidas para aquelas pessoas que estão expostas a um agente nocivo. Não necessariamente é um risco. Então, pode ter uma razão física, química, biológica, alguém que trabalha em mina, aí existe uma aposentadoria especial. A aposentadoria especial na reforma também está mantida, mas não para uma exposição ao risco, mas para uma exposição efetiva a algum agente nocivo. Só que o que acontece, como a gente está jogando a regra permanente para 65 anos para homens e mulheres, a gente está permitindo a existência, sim, de aposentadorias especiais, mas elas teriam um limite de redução de idade, ficar até 10 anos aquém da idade de 65 anos e o tempo de contribuição poder ficar até 5 anos aquém do tempo de contribuição de 25 anos que nós estamos propondo. Então, não é exatamente como no regime atual, mas permanece, sim, uma aposentadoria especial para aquelas pessoas que estão expostas a um agente nocivo e não ligadas a alguma categoria profissional. Não é pelo fato de você trabalhar numa indústria que tem, sei lá, numa fábrica que tem uma caldeira que você vai ter aposentadoria especial. Você vai ter que estar, porque você vai trabalhar no escritório dessa fábrica. O que vai lhe fornecer a aposentadoria especial e também já é assim é a exposição a um agente nocivo. Secretário, eu queria abordar uma questão que é, com a nova regra proposta pelo governo, como é que as pessoas vão conseguir receber o teto do INSS? Se eu entendi direito, como a idade mínima é de 65 anos e para receber o teto você precisa contribuir 49 anos, ou a pessoa começa a trabalhar aos 16 anos e não para em nenhum momento de contribuir, ou ela jamais vai ganhar o teto da Previdência. Isso já imaginando nas pessoas que vão entrar no futuro no mercado de trabalho. É isso mesmo, a pessoa precisa começar a trabalhar aos 16 anos, contribuir ao longo de 49 anos para quando ela chegar aos 65, ela ter direito ao teto do INSS é essa a proposta? Vamos lá. O teto hoje do INSS ele está 5 mil, um pouco mais 5 mil e 500 reais. São raríssimas as pessoas que chegam no INSS a receber esse valor. A grande maioria dos beneficiários do INSS recebe o salário mínimo, que é o piso. São aqueles que se aposentam pela idade só. Pela idade, também existem alguns casos de tempo de contribuição que recebe o salário mínimo, mas enfim, de fato é mais comum o recebimento da aposentadoria do salário mínimo na aposentadoria por idade do que na aposentadoria por tempo de contribuição, mas tem nos dois casos. Mais de 60% dos aposentados recebem o salário mínimo. O piso do salário mínimo está garantido na aposentadoria. Então, quer dizer, para essas pessoas, que a grande maioria e quem está mais baixo está tendo a reposição integral. A reposição integral, se a gente for ver hoje, ela não é comum. de 99 para cá, houve a criação do fator previdenciário. É uma fórmula de cálculo de benefício que conjuga idade, tempo de contribuição, expectativa de vida na fórmula de cálculo de benefício. Se a gente for ver hoje quem se aposenta por tempo de contribuição, não é todo mundo, porque também houve a fórmula 85-95, recebe uma reposição de uma faixa de 70%. Depende muito da combinação da idade com o tempo de contribuição. Então, a ideia de que hoje as pessoas recebem a reposição integral não é totalmente verdadeira. Ou seja, é difícil alguém se aposentar pelo teto já hoje? Pelo teto é mais difícil, mas mesmo que não seja pelo teto, tem a reposição integral. Hoje, como houve a partir de 2015 a fórmula 85-95, aí já não é tão difícil como era antes. Mas, enfim, se a gente for ver o fator previdenciário, raramente alguém vai chegar no teto com o fator previdenciário. Pode ter, pode. No teto não, na reposição integral com o fator previdenciário. Vai ficar na faixa de 70%, depende muito da combinação da idade com o tempo de contribuição. A fórmula de cálculo que está sendo proposta garante um piso de reposição de 76%. Então, quer dizer, que já é, se você for considerar a idade, o fator previdenciário hoje já é até maior do que se repõe com o fator previdenciário. E cada ano de contribuição adicional se ganha um ponto percentual. Então, alguém com 35 anos de contribuição teria uma reposição de 86%. Alguém com 39 anos de contribuição teria uma reposição de 90%. Se a gente for fazer a comparação internacional, essas reposições, elas são altas. Quando a gente compara mundo afora, é difícil ter essas reposições. Então, quer dizer, o Brasil tem uma taxa de reposição que já é alta para um padrão internacional. Repor a integralidade é uma coisa bem rara de se observar internacionalmente. Então, o que está acontecendo? Quem está no salário mínimo tem um piso de 100% da reposição. Quem está acima do salário mínimo tem um piso de reposição de 76%, com 25 anos de contribuição, mas se tiver mais, ganha mais. E qual é a lógica? Quanto mais alguém trabalha, mais vai receber. Professor Darcy, lhe parece razoável essa regra? É isso mesmo? O modelo tem que fazer com que poucas pessoas consigam, de fato, receber o teto do INSS e quem quiser ganhar mais que faça uma previdência privada? O caminho você considera correto ou você faria algum reparo? Não. Eu acho que o teto tem que existir, inclusive para o serviço público. Tem que estender para todo mundo. Mas essa dificuldade de atingir o teto? Porque aí, pela regra, a pessoa tem que começar a trabalhar aos 16 anos, contribui durante 49 anos, para eventualmente chegar no teto. Como o secretário disse, se for fazer uma comparação internacional, a taxa de reposição, que é a relação entre o último salário e o primeiro benefício, ela é 50%, 60% na Argentina, 50% no Uruguai. em nenhum país do mundo ela passa de 80%, chega a isso. Agora, o que parece que ficou, que pegou para a população é que a pessoa tem que estar lá com quase 100 anos para pegar a integralidade. Tem até os vídeos que colocam as velhinhas fazendo exercício com 90 e tantos anos. a vovó Quares vai fazer exercício e nós vamos passar para 100% da duria. Mas, na realidade, é a taxa de reposição. Agora, eu não sei, parece que o presidente tinha falado em voltar para a média de 94 para cá, a média das maiores. Em sendo a média, em sendo a média, que é média de uma constante em uma constante. Se a pessoa contribui durante todo esse tempo sobre o teto, ela poderá pegar o teto. Mas é raro. ser raro. Bom, uma coisa assim, bom não é. O bom mesmo é a pessoa que não contribui com nada, se aposentar, bem novo, não bom. Agora, as pessoas não entendem certas coisas. Na realidade, quem fizer um cálculo por 65 anos, a pessoa, pai, eu contribuí tantos anos, eu tenho direito 100%. Com 65 anos de idade, 25 de contribuição, se eu pegar uma líquida de 11, mais os 20 do patrão, seria 31. 31% de 25 dá 7,8 anos, dá 8 anos de contribuição. e a pessoa tem mais 15, a mulher, o homem mais 18, tem a mulher mais 20. De expectativa de vida. De expectativa de vida. Então, uma grande parte é paga pela sociedade através de imposto. Será paga também pela... Então, essa é a realidade. Alguém diz assim, mas e o juro? Não tem juro. Repartição simples não tem juro. Juro em capitalização que tem. porque na repartição simples, os que estão hoje pagam os aposentados, os trabalhadores de hoje pagam os aposentados de hoje, os trabalhadores de ontem, de hoje pagam os aposentados, os trabalhadores de ontem que são os aposentados de hoje. Bom não é, como repetir, mas eu acho que matematicamente eu acho que seria a saída. Gabriel, mais alguma pergunta? Eu só queria voltar nesse tema, o secretário. 49 anos para atingir a integralidade do benefício, ficou... Se você olha as emendas que foram feitas pelos parlamentares, esse é um tema recorrente, mesmo em emendas que não tratam disso. Não ficou muito duro? O governo tem disposição para ceder nesses 49 anos para se atingir a integralidade do benefício, uma negociação com o Congresso? Olha, o projeto foi encaminhado pelo Executivo para o Congresso, já passou no ano passado, no final do ano passado, em dezembro do ano passado pela Comissão de Condição de Justiça, agora está na Comissão Especial. O Congresso tem soberania para indicar o que vai alterar, o que não vai alterar. Então, quer dizer, isso é uma discussão que cabe ao Congresso agora, agora naturalmente que o Executivo tem interesse em que a viabilidade política da reforma seja alcançada, mas também que se mantenha, não se desfigure a reforma. Eu quero, Gabriel, acho que tem uma questão de comunicação que tem que ficar mais clara. Qual é? Por exemplo, se a gente pega países, a gente não vai falar que um país como a Alemanha é desigual, que a França é um país pobre e desigual, a gente não vai falar que os Estados Unidos é um país miserável, em todos esses países as pessoas só conseguem se aposentar com 50% a 60% da renda que tiveram ao longo da sua vida laboral. Então, na verdade, a nossa regra no Brasil ainda será muito melhor do que a de países desenvolvidos. E com ainda uma observação, mais de 60% das pessoas que se aposentam no Brasil o fazem com um salário mínimo e, nesse caso, a taxa de reposição é 100%. Ou seja, comparando com o resto do mundo, se a gente achar que a França, a Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos são países miseráveis, o nosso sistema previdenciário ainda será melhor do que o deles. A nossa taxa de reposição, em média, será maior do que o deles. E o Brasil não é um país rico. Então, essa coisa, essa fixação do 49 anos para ter aposentadoria integral, vamos perguntar assim, o que um trabalhador na França, na Alemanha, no Reino Unido, Estados Unidos, que são países ricos, tem que fazer para ter aposentadoria integral? É muito difícil, tem que trabalhar muito acima de 70 anos de idade. Então, na verdade, o sistema previdenciário do Brasil, com as mudanças, ainda será um dos sistemas mais benevolentes do mundo. Então, assim, é esse o ponto que tem que ficar muito claro. Se fixou nessa ideia de 49 anos, quando, na realidade, não é comum em nenhum lugar do mundo as pessoas se aposentarem com a renda de 100% da sua renda da vida laboral, do trabalho. Quando as pessoas querem isso no lugar, em todo lugar do mundo, as pessoas têm que poupar ao longo da sua vida. Então, assim, o Brasil, mesmo com a reforma da Previdência, terá um regime previdenciário que ainda será um dos mais benevolentes do mundo. Secretário, tem uma pergunta pelo Twitter da nossa internauta Nayara Maria, perguntando sobre a questão dos agricultores. Como é a regra hoje de quem trabalha no campo e qual é a proposta do governo? Eles vão passar a contribuir, não vão? Qual é a proposta? A regra hoje, quando a gente está falando do trabalhador rural, basicamente a grande diferença que existe é para o segurado especial, que é contributivo, mas, enfim, é possível obter o benefício da aposentadoria mostrando o exercício da atividade rural sem necessariamente ter a contribuição. Ou seja, na prática, ele pode ganhar a aposentadoria sem ter contribuído com um centavo. É possível. É possível na regra de hoje. Como é que vai ficar? O que está acontecendo? A gente reconhece a especificidade do trabalho rural, mas passa a demandar um vínculo contributivo e individual. Então, não vai ter uma alíquota alta para essa pessoa. Quer dizer, vai ser um tratamento fazendo um paralelo parecido com um microempreendedor individual no setor urbano. Então, tomando como exemplo, um microempreendedor individual, não estou falando que é exatamente isso, mas só para traçar um paralelo. No urbano também tem contribuinte facultativo de baixa renda. Então, o que acontece? Por exemplo, se a gente for olhar um trabalhador desse microempreendedor individual, ele pode obter o benefício da aposentadoria pagando 5% de contribuição ao mês. Claro que não precisa pagar exatamente todo mês, mas seria durante esses 25 anos. Se a gente for fazer essa conta, se você for pegar 5% de contribuição sobre o salário mínimo ao mês por 25 anos, considerando o 13º, vai dar uns 16º, alguma coisa assim, salários mínimos ao longo de todo o processo contributivo. Somente no primeiro ano do recebimento do benefício já vem 13º, ok? Porque tem os 12º do ano mais o 13º. E se a gente for considerar a previdência, a previdência não é só aposentadoria. A previdência também tem, por exemplo, uma mulher, tem filho, tem salário maternidade, alguém se machuca, tem um auxílio doença, se invalida, tem aposentadoria por invalidez, falece, gera pensão por morte. Então, veja, ainda assim fica um benefício, tem uma contributividade na perspectiva individual, mas ainda assim fica um benefício que a gente não está fazendo essa reforma com o intuito de obter um superávit, um equilíbrio na previdência rural. A gente reconhece que vai se manter deficitário, mas vai ter esse caráter de contributividade. Outra coisa importante, o tempo para trás está reconhecido para quem é rural hoje e vai se aposentar como rural lá para frente. Então, não quer dizer que também, olha, aquilo lá para trás que você não contribuiu, aí você vai ter que contribuir lá para trás. Não, se reconhece isso também. E outra coisa, existe também uma transição da regra atual para a regra nova. Então, por exemplo, homens com 50 anos ou mais, mulheres com 45 anos ou mais, mantém a idade que existe hoje, que é de 60 anos para homens e 55 anos para mulheres. Essas novas idades vão se aplicar para essas gerações de homens com menos de 50 anos e para mulheres com menos de 45 anos. Mas o tempo de contribuição para trás ele é reconhecido. Continua contando. Professor Marcos Lisboa, portanto, os agricultores vão passar a contribuir, mas menos do que os demais. Esse benefício faz sentido ou entra de novo naquele seu argumento de quem deveria tratar todo mundo de uma forma igual e se o agronegócio precisa de um benefício que será dado de outra forma que não através da Previdência. Esse é o ponto que eu tenho defendido. Acho que é claro que a política pública tem que cuidar das diferenças, das desigualdades inatas. É claro que tem. Mas não é via Previdência que você corrige o problema atrás. Você vai criando uma distorção em cima da outra. Agora, não tem um ponto que me preocupa, que eu acho que aparece, mas até você usou o termo é o governo vai ceder, o governo... Eu diria o seguinte, a reforma da Previdência é para o nosso bem. Reformar a Previdência é algo para nós, para a sociedade. E eu acho que esse debate está muito torto, porque, acho que primeiro está faltando, e aí é um ponto que eu já falei publicamente algumas vezes, acho que o governo deveria trazer, mas também a sociedade participar. Primeiro, vamos entender qual é o tamanho do problema das contas públicas daqui a 10, 20 anos? Qual é o tamanho do buraco que tem as contas? Quanto que a gente está devendo? Com o regime atual, quanto é que o país está devendo? Todo mundo aqui quer receber Previdência. Ninguém quer chegar amanhã e descobrir que ou não tem Previdência, não tem como pagar, ou que voltou a inflação alta que aterrorizou a minha juventude, ou que o governo deu um caloche na dívida, fez uma moratória. Acho que todo mundo aqui concorda que ninguém quer isso. bom, então, temos que garantir que as contas públicas estarão equilibradas daqui a 10, 20 anos. Não queremos, não queremos virar Rio de Janeiro. Não queremos. Então, vamos lá. O que precisa de economia do setor público para isso? Qual o tamanho que precisa? Vamos ficar aumentando imposto todo ano? Pode ser um caminho. Vamos ficar mais pobres é uma maneira, é uma maneira de reduzir a renda. Aumentar imposto é uma maneira de tornar o todo mundo um pouco mais pobre. Tudo bem, pode ser. Ou não, vamos reduzir os benefícios de alguns grupos. Vamos ver. E aí, fazer a conta do quanto custa cada uma das propostas. A gente tem propostas diferentes, de repente, olha, vamos combinar de não prejudicar os mais pobres. Mas como? Olha, o BCP, o benefício é concedido, isso aqui talvez tenha que manter. Mas então, o que ele vai fazer? Vai aumentar o imposto? Então, vai aumentar o imposto. Agora, eu acho que a conversa deveria ser diferente. A conversa deveria ser, olhando o tamanho do problema fiscal daqui a 10, 20, 30 anos, voltando para cá e falar, o que nós precisamos fazer hoje para não chegar lá? Para evitar isso. Uma responsabilidade para os nossos filhos. E aí, olhar na mesa, o que tem de projeções para o impacto de cada uma das medidas. Parece que idade mínima é meio consenso no mundo. Todo mundo está atento, está indo. Convergir homem e mulher também. Os demais benefícios, alguns podem ser mais polêmicos. E aí, fazer uma discussão organizada, uma prestação de contas, para garantir algo que não é do interesse do governo, é do nosso interesse. A gente já viveu as consequências de uma crise fiscal seríssima. Foi uma década e meia perdida, lá começando em 80 até 94. Para um governo que desequilibrou as contas públicas de uma maneira feroz nos anos 70. Nós queremos passar por aquilo de novo? A gente está perdendo as chances de evitar. E a previdência é essencial para isso. Bom, já que idade mínima é consenso, eu queria que o secretário explicasse para a gente a regra de transição, que pela proposta do governo prevê para homens 50 anos, para mulheres 45 anos, se eu não estiver enganado. E eu queria entender o seguinte, secretário, o fato de ser 50 anos cravado para homens, por exemplo, pegando o exemplo masculino aqui, quer dizer, no dia em que a reforma vier a ser promulgada, você vai ter pessoas que vão ter 50 anos ou mais, e pessoas que eventualmente por um azar vão ter 49 anos, 11 meses e 29 dias. ou seja, você vai gerar uma distorção por causa de um dia uma pessoa tem um benefício e a outra tem uma situação completamente diferente. Não é muito abrupto esse corte, estabelecer uma idade e valer a data e promulgação? Não teria como fazer um pouco mais escalonado? Como é que vocês estão vendo esse debate? Mas primeiro, só por favor explique exatamente o que é essa regra de transição. Qual é a regra de transição? Primeiro, a gente divide em três grandes grupos. Tem o primeiro grande grupo que é o direito adquirido. O que é o direito adquirido? É aquela pessoa que já está recebendo o benefício ou mesmo aqueles que não estão recebendo o benefício já completaram as condições de acesso ao benefício. Então isso, esse primeiro grupo, em qualquer reforma da Previdência, a gente chama esse primeiro grupo de direito adquirido. Nada muda para eles? Nada muda para eles. A noção de direito adquirido no Brasil, ela se refere especificamente para as pessoas que já estão por receber o benefício ou ainda que não estejam recebendo o benefício já completaram as condições de acesso ao benefício. Vai ter um segundo grupo que é o grupo da regra de transição, que é o quê? Não se aplica nem exatamente a regra nova nem exatamente a regra antiga. Se aplica alguma regra intermediária entre a nova e a antiga. E vai ter um terceiro grupo que é o grupo para o qual vão se aplicar as regras novas. Está certo? Essa divisão numa reforma previdenciária ela é muito importante até para indicar o tempo que leva à transição do regime novo para o regime antigo. Quando se faz esse corte etário, um dos principais objetivos dele é que a gente tenha um tempo de transição bem definido entre a regra nova e a regra atual. Então, essa estrutura permite uma transição da regra nova para a regra atual em 20 anos. Então, você faz a transição da regra nova para a regra atual em um prazo de duas décadas. Qual é a regra de transição que está prevista? É homens com 45... Desculpa, homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais eles entram na regra de transição. Como é que eu calculo isso? A gente vê o tempo de contribuição que faltava para essa pessoa se aposentar é um pouco mais complexo porque tem várias modalidades distintas de aposentadoria. Mas, enfim, a gente vê o tempo de contribuição que faltava para essa pessoa se aposentar ou que falta para essa pessoa se aposentar na regra atual e sob esse tempo de contribuição faltante se aplica um pedágio de 50%, um adicional de 50%. Portanto, se faltavam 10 anos 50% mais 5% faltam 15%, é isso? Exatamente. Agora, digamos, um exemplo, um homem com 53 anos então está acima da unimitidade, 33 anos de contribuição, faltam 2 anos para esse homem se aposentar. Então, nesse caso específico, ele levaria 3 anos para se aposentar. Uma coisa relevante para se colocar é o seguinte, não tem como a gente fazer uma regra, uma reforma previdenciária sem alguma descontinuidade. Tem que ter um dado abrupto ali. Qualquer, de uma forma ou de outra, vai ter. Então, deixa eu citar um exemplo que aconteceu em 2013, a União instituiu a FUNPRESP. O que é a FUNPRESP? É o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos da União. O que acontece ali? Foi uma reforma no seguinte sentido, vai valer só para quem vier ingressar a partir dali. Mas, o que houve? As pessoas que foram instituídas no iniciozinho de fevereiro de 2013, quem entrou, uma semana depois, estava limitada ao teto do RGPS e quem entrou um dia antes não estava limitada ao teto do RGPS. Então, essa quebra de continuidade, bem ou mal, ela sempre vai acontecer. A questão é para qual grupo que acontece. Não tem como você fazer uma reforma da Previdência sem envolver esse aspecto. E o que acontece? Pode ser feita uma reforma da Previdência considerando o seguinte, vamos fazer uma reforma da Previdência somente para aquelas pessoas que vierem ingressar no mercado de trabalho lá na frente? Pode fazer. Vai ter quebra de continuidade? Vai ter. Porque vai ter aquela pessoa que vai ingressar no dia seguinte à reforma ou dois dias depois da reforma que vai se aplicar a regra nova e as outras que vão se aplicar a regra antiga. mas se a gente faz uma reforma desse estilo nem tem regra de transição nem nada. Para quem já está vale a regra antiga ninguém chega a propor uma coisa dessa mas para quem não está vale a regra nova se fizer só nessa forma veja só o impacto inicial da reforma ele só vai começar a ser sentido daqui a 30 anos que é no caso aí a mulher hoje pode se aposentar os 30 anos de contribuição então seria a primeira mulher que se aposentaria por termos de contribuição daqui a 30 anos deixe de se aposentar. Então veja tem que se estabelecer alguma regra de transição e as regras de transição elas podem levar a uma transição mais longa e aí em função disso de repente você precisa fazer outras reformas no meio do caminho para compensar aquela que foi feita ou elas podem ter um tempo de contribuição que não um tempo de transição que não é tão longo. Então o importante é se colocar o seguinte o desenho dessa reforma previdenciária levou uma transição da regra atual para a regra nova em 20 anos. Ou seja o resumo é um homem que tem 49 anos hoje ele tem que rezar para demorar um pouquinho mais a reforma da previdência não é isso? Porque aí ele vai pegar esse corte de 50 anos você vai ter sempre alguém ali sofrendo por alguns dias não tem como resolver isso? Não tem como resolver isso. Pode não ser o corte A, B ou C mas enfim algum corte tem que ter. E essa diferenciação de 5 anos entre homens e mulheres eu não entendi por que ela existe nesse caso mas não existe para a idade mínima. Por quê? Porque ela existe nesse caso é porque hoje você tem considerando a regra atual você tem uma diferença de idade e tempo de contribuição de 5 anos entre homens e mulheres. Respeitando a regra atual então. Perfeito. Professor Darcy lhe parece razoável essa regra de transição fazer esse corte de 50 anos para homens 45 anos para mulheres quem estiver acima pega uma transição quem estiver abaixo pega a regra nova porque o grande debate que eu vejo inclusive o argumento das centrais sindicais é o seguinte como bem destacou o secretário Caetano se a reforma valesse só para quem ainda vai ingressar no mercado ninguém seria contra você já está entrando com as novas regras definidas quem já está no mercado de trabalho normalmente argumenta o seguinte a questão do direito adquirido quando eu ingressei no mercado de trabalho eu sabia que a regra era essa no meio do caminho vem alguém imuda e diz que porque eu tenho menos que 50 anos eu tenho que seguir a nova regra é justo não tem jeito como o senhor avalia? eu diria a mesma coisa bom não é mas eu acho que é a maneira talvez pudesse haver um escalonamento mas mas é difícil de fazer como é que vai escalonar alguém vai sair perdendo naquele momento esse problema da regra de transição é tão importante eu daria o exemplo no caso do serviço público o funcionário público hoje quem entrou a partir de janeiro de 2004 ou quem entrou antes e não preenche certas condições ele tem não tem mais integralidade de paridade tem integralidade de paridade quem entrou antes mas quem entrou a partir de janeiro esse não tem mais só que por não haver transição praticamente quem quem não vai as pessoas vão ficar recebendo a integralidade por mais de 30 35 anos até a década de 30 mais ou menos então isso aí não tem se não fizer um corte assim o efeito vai levar muito tempo e é por isso também que é uma das razões porque os estados estão mal os estados não houve a mudança ninguém mais ganha integralidade do serviço público ninguém mais ganha ninguém ganha quem entrar a partir de janeiro de 2004 mas quem entrou antes vai receber então nós vamos ficar difícil para equilibrar as contas públicas então a alternativa a isso seria pior que isso seria não ter regra nenhuma e fica o equilíbrio das contas públicas vai ser muito mais demorado acho que a gente tem uma pergunta aqui da parteia boa tarde professores secretários Carlos José Marques diretor editorial da editora 3 obrigado bom eu acho que o debate é muito importante no aspecto da gente discutir como está se discutindo aqui as regras e também a questão macro concordo até com o professor Lisboa quando diz todos nós com o tema como é a previdência que envolve cada brasileiro precisa se se envolver no sacrifício precisa dar sua cota de sacrifício mas eu creio que um dos aspectos que mais tem gerado não apenas reclamação indignação mas principalmente reação e protesto tem sido o fato de que o que estava num dos pilares dessa reforma da previdência ou um sonho de brasileiros que vem de décadas era o fim dos privilégios o fim de privilégios que se sabe e se vê tem de toda natureza e o que a gente conseguiu assistir nos últimos tempos em vários momentos e movimentos é que quem grita mais leva melhor então a gente falou eu vi o secretário citar aí a questão dos militares temos bombeiros temos policiais temos também servidores públicos que aí num lobby aqui outro ali consegue um ajuste aí depois se volta atrás mas se vai à frente mas a verdade no Brasil é que grande parte grande peso desse rombo desse custo da previdência vem sendo gerado sistemática e geometricamente por parte dos privilégios vale citar que por exemplo os próprios militares por uma regra também de longa data não apenas ele tem uma aposentadoria que se segue para a mulher da mulher segue até a filha e por aí adiante enquanto que o brasileiro com uma grande totalidade nem de perto chega nisso o que a gente tem notado como jornalista visto é que esses privilégios tem sido um fato ou colocado de lado ou abrandado no discurso oficial o que me parece ser um erro crasso para qualquer tentativa que eu sei vem de décadas e de outros governos de tentar passar uma reforma como essa eu vi também o secretário Mansueto citar que o Brasil mesmo assim teria um dos regimes mais generosos do mundo secretário me permita discordar quando digo que na verdade talvez generoso para alguns grupos e não para todos os grupos quer dizer quando a gente fala aqui em integralidade de recebimento a gente certamente está falando de castas quer dizer sei que claro não há renda como é do brasileiro baixa como é muitos são atendidos por um sistema de salário mínimo mas evidentemente 5 mil reais está longe de ser um valor embora seja o teto que vai atender a toda a camada de trabalhadores brasileiros e que tem custos altíssimos no país de uma inflação alta como a nossa eu queria colocar e não a A a B talvez é um pedido para que todos pudessem falar um pouco sobre essa questão dos privilégios nesse cenário que ao brasileiro me parece o mais fundamental nesse momento Obrigado Professor Marcos Lisboa Não podia concordar mais e tenho posicionado já desde o começo deste governo a esse respeito publicamente primeiro vamos entender um pouco acho que às vezes a gente não sabe o que é o Brasil se o Brasil fosse um país totalmente igualitário totalmente igualitário a renda de cada brasileiro seria de 3 mil reais mês a gente tem uma dificuldade de reconhecer que a gente é um país pobre não é muito pobre como alguns países do extremo da Ásia mas nós somos um país pobre 3 mil reais 40% dos brasileiros renda familiar pedido pelo número de moradores 40% tem renda menor do que um salário mínimo 40% quer dizer bateu na previdência e na previdência o mínimo é o salário mínimo às vezes a gente vive no universo de fantasia que a gente acha que esta sala aqui somos pessoas de classe média não somos ninguém aqui é classe média vou dar mais luz para vocês e esse auto-engano acaba levando a isso não, comigo não o meu caso é diferente nós somos a causa do problema em primeiro lugar segundo, eu acho que essa questão que aparece o tempo todo não, veja bem o meu caso ainda bem eu já tive 50 anos eu teria vergonha de ter 50 anos falar fiquei fora da reforma da previdência que é isso o país vive uma grave crise e parte da crise é que cada um quer empurrar a conta para o outro eu achei que foi um erro grave ano passado o governo ter dado reajuste salarial para elixir os servidores que tem estabilidade de emprego quando o país atravessa o maior desemprego da sua história registrada achei um equívoco deu no começo e deu no fim do ano que mensagem é essa? estados que não conseguem pagar a folha tem que fazer uma reforma da previdência dura e dar reajuste salarial sistematicamente o governo não conseguiu enfrentar o problema dos estados perdeu uma vez no começo perdeu outra vez no fim do ano e o problema dos estados está se agravando e eu temo o custo social que pode gerar estados incapazes de pagar a polícia o hospital foi um equívoco a meu ver ter retirado os servidores estaduais da reforma da previdência foi um equívoco pessoas com estabilidade que não sofrem o drama do desemprego e que estão e ao ficarem fora estão comprando problemas para si mesmas no futuro então essa agenda quer dizer é uma agenda que interessa a todos nós e o comportamento oportunista de grupos sempre tentando se justificar olha comigo não eu sou diferente é parte da causa do problema acho que a gente precisa entender que esse problema é de todos nós e ou todos vamos e aí eu volto ao ponto original vamos entender qual é o tamanho do problema vamos entender quais são as opções o que parece mais razoável vamos tentar preservar os grupos de menor renda talvez tem que aumentar imposto talvez tem que aumentar imposto não tem muita saída fácil aqui mas vamos enfrentar o problema com os números com os dados com o debate o custo de não fazer reforma da previdência ele vai se manifestar ao longo de vários anos o seu impacto sobre a capacidade de crescer inflação vai ser no curto prazo a gente pode voltar para o que foi o começo de 2016 podemos voltar para isso se o país sinalizar que não vai enfrentar a reforma necessária agora não tem uma regra pronta de bolo dá para o país acordar alguns princípios eu prefiro preservar os de menor renda do que os de maior renda prefiro cuidar mais dos mais pobres do mercado informal do que servidor público com estabilidade agora se começam essas saídas fragiliza o enfrentamento de um problema que é da sociedade como um todo professor Darcy a questão dos privilégios seu comentário existe muitos privilégios no Brasil eu mesmo sou um dos privilegiados eu reconheço isso aí mas eu não fiz a lei bom o servidor público no Brasil é privilegiado é isso que tem que ser dito ganha mais e tem estabilidade como disse o Esboa aqui então e eu concordo plenamente foi um grande erro além de tirar os militares fora tirar os 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 estados e municípios agora parece que como ficou colocado agora se não sair os estados terão seis meses para fazer se não fizer volta segue as regras federais bom isso foi uma maneira de corrigir agora eu acho que o município não tem condição de fazer regra da previdência separada então eu concordo plenamente com os municípios se nós pegarmos até dois terços dos brasileiros bem mudados ganhamos até dois salários mínimos uma coisa assim se pegar o INSS 68% ganhamos até um salário mínimo então é muita disparidade e o setor público tende a perpetuar as desigualdades tudo o que é feito o setor público é para perpetuar as desigualdades os outros poderes não estão nem aí para essas diferenças e aí assim tem setores privilegiados e tudo que não querem que modifiquem então se nós não tomarmos consciência disso o Brasil vai os estados vão quebrar e o Brasil vai logo atrás eu acho que o professor até foi meio bondoso acho que a inflação volta mais alta que os padrões de 2016 se nós não fizermos então em resumo é exatamente existe privilégios e tem que se não puder acabar pelo menos reduzir um pouco secretário Caetano a reforma acaba com os privilégios ou não e aproveitando a pergunta da nossa internauta Solange Spirandelli pelo Twitter ela pergunta os políticos vão seguir a regra de 65 anos? Sim os políticos seguem a regra então quer dizer tem uma equalização nessa reforma políticos por exemplo eles passam a ser filiados do regime geral de previdência social então eles passam a seguir a regra do regime geral de previdência social agora é claro tem quem já recebe o benefício quem está no meio do caminho então e quando a gente considera essa questão de políticos você pode ter no estado ter uma regra para os deputados estaduais que é outra dos vereadores do município A que é outra dos vereadores do município B do mesmo estado então as regras de transição não tem como ser estabelecidas como os pontos partidos são todos distintos são muito distintos não tem como ser estabelecidas dentro da própria constituição mas está colocando o norte daqui para frente é regime geral de previdência social também a gente for considerar servidor público federal e o INSS tem um processo de convergência das regras ficarem olha se você é servidor público federal ou não as regras ficam também as mesmas em relação a estados e municípios está se dando um prazo caso eles queiram fazer algo diferente para fazer se não fizerem nesse prazo aí seguem as regras dos servidores da União então tem sim uma perspectiva de convergência de regras mas isso significa secretário se algum estado a Assembleia Legislativa aprovar um regime de previdência que diga aqui neste estado a idade mínima para aposentadoria não é 65 anos é 55 anos isso vai poder valer para aquele específico estado? ainda não tem isso vai ter que esperar exatamente o relatório para definir exatamente o que se altera o que não se altera o prazo a gente está imaginando o prazo de 180 dias para isso mas enfim está dando uma certa autonomia federativa para os estados para fazerem definição a respeito desses temas mas enfim tem que se esperar ainda o relatório e a votação para ver quais são os limites dessa alteração Marcelo se eu não estou enganado boa parte das regras para servidores estaduais precisa de lei federal a Assembleia não tem autonomia se eu não estou enganado mas como está se fazendo a discussão de respeitar o federalismo é uma boa tese para outro país não é o caso do Brasil uma boa parte a parte realmente importante dos gastos dos estados e dos municípios se eu não estou enganado eu não sou advogado você pode você entende previdência muito mais do que eu requer lei federal não mas como está se mudando a constituição isso mas aí a retirada deles da proposta e para dizer que por respeito a federação eu vou deixar os governos estaduais resolverem é errou de país está mudando a constituição mas vai ter que porque o militar está lá dentro o policial militar está corpo de bombeiros professores são regimes especiais e esses são os grandes gastos e como é que vai ficar vai ficar um juiz com uma regra e outro juiz com outra eu acho que foi um equívoco realmente muito grande do governo esse movimento secretário Mansueto então um ponto quando eu falei que o nosso sistema é um dos mais benevolentes do mundo ele de fato é na verdade o que você falou foi o seguinte ah mas se aposentar com salário mínimo é muito baixo eu também acho que é muito baixo só que a gente está falando de um país que 60% das pessoas que tem carteira de trabalho assinado ganha até dois salários mínimos eu conseguiria governo baixar um decreto hoje falando o seguinte a partir de amanhã o salário mínimo no Brasil será de 5 mil dólares o governo consegue fazer isso? não porque países que tem salário mínimo muito alto que tem salário médio muito alto tem por trás uma produtividade muito alta porque é que o trabalhador médio da Alemanha tem um salário que é muito maior do que o trabalhador médio do Brasil porque esse trabalhador médio da Alemanha produz muito mais do que o trabalhador médio brasileiro e isso é que torna o país rico é produtividade como o Marco explicou por decreto eu não consigo tornar um país rico se eu conseguisse seria muito bom a gente tornaria o Brasil rico na próxima semana infelizmente as coisas não são assim o sistema previdenciário brasileiro quando a gente discute taxa de reposição o que a pessoa vai ganhar ao se aposentar em relação a média que ela contribuiu em relação ao último salário é alto o que a gente precisa é aumentar a produtividade para todo mundo ganhar mais logo a aposentadoria também será maior quanto a questão de privilégio tem uma pessoa aqui do meu lado que é o secretário de previdência que ele está propôs uma reforma estudou uma reforma que ele será afetado ele vai perder o salário integral dele que ele tem 48 anos de idade e ele vai perder a paridade tem 47 então vai perder com certeza que a gente vai aprovar ainda esse ano vai perder a integralidade do salário dele vai perder a paridade ele será afetado eu seria afetado se a reforma for aprovada até 30 de setembro se quiserem estender o prazo para afetar trabalhador público com 50, 51 anos de idade eu não sou contra eu sou a favor todo mundo que está aqui nessa roda todo mundo que está nessa sala são privilegiados são trabalhadores que estão em 1% de maior renda do país então de fato a gente tem que encarar isso tem que acabar com esse privilégio e o privilégio ocorre em vários em vários setores vou dar um exemplo específico por exemplo pejotização pejotização imagina dois profissionais liberais da imprensa imagina dois repórteres um ganha 20 mil reais e o outro também ganha 20 mil reais se um for PJ e o outro for carteira de trabalho assinado um vai pagar o dobro da carga tributária do outro eu quando estava no setor privado eu ganhava muito mais pagava de imposto 15% hoje eu estou no setor público ganho muito menos pago de imposto 27,5 ou seja o que eu pago no imposto não depende da minha renda depende do contrato de trabalho isso é equivocado isso é errado você ter duas pessoas com a mesma renda um pago o dobro da carga tributária do outro essas coisas são anomalias reforma da previdência ela está caminhando no sentido correto que é acabar com privilégios tem que incluir funcionário público tem eu acho que que estado funcionário eu não consigo entender como um governador não quer participar da reforma da previdência porque inclusive o tesouro nacional está mudando o sistema de classificação de risco dos estados e a gente agora vai olhar para frente para as contas públicas lá na frente se a gente olhar para as contas públicas lá na frente e ver que a questão previdenciária não está equacionada aquele estado não terá como ter garantia do tesouro não ter acesso a garantia do tesouro significa que o estado não conseguirá o tipo de crédito mais barato que existe que é crédito por exemplo de instituições como o Banco Mundial então não consigo ver eu não consigo entender como um governador vai querer ficar fora da reforma da previdência eu acho que haverá um movimento sim deles voltarem para a reforma da previdência mais uma vez essa reforma da previdência vai no sentido correto funcionário público passa a ser igual a regra funcionário público federal a mesma regra do cidadão político deputado e senador que anda em carro preto a mesma regra do cidadão então assim a gente tem que caminhar nessa direção se não for suficiente vamos fazer mais mas eu acho sim que vai na direção correta que é acabar com privilégios que ainda existem muitos no Brasil para você que está chegando agora seja bem vindo nós estamos debatendo no face live da revista Isto É Dinheiro a reforma da previdência faça sua pergunta no ícone abaixo do vídeo nos comentários ou pelo twitter com a hashtag debateprevidência agora a pergunta vem do redator-chefe da revista Isto É Sérgio Pardelas queria aproveitar o gancho da pergunta do Marques que eu acho que o secretário Marcelo não respondeu o Mansueto falou agora um pouco mas o secretário Marcelo não respondeu levanta o microfone as reformas do passado governo Lula governo Fernando Henrique foram parciais restritas e evidentemente que a atual é a mais abrangente dos últimos tempos eu estou pegando o gancho do Marques porque eu acho que o senhor não respondeu por que secretário quer dizer não aproveitar a oportunidade como bem colocou o professor Lisboa o próprio Mansueto quer dizer para resolver resolver tudo de uma vez aproveitar que vai ter o desgaste aproveitar que superpensões por exemplo não está contemplada na reforma mais uma vez militares questão dos militares não está contemplada na reforma servidor público estadual governo está jogando para os estados o governo federal está jogando para os estados então assim a minha pergunta direta para o senhor quer dizer como diz o professor Lisboa sabe bem como diz Maquiavel o bem a gente ministra em doses homeopáticas já que vai haver um desgaste político por que não enfrentar de vez por que a gente não enfrenta de vez a reforma para não ter que daqui a dois anos correr o risco de ter que fazer outra reforma essa reforma como você tocou ela é uma das mais amplas que a gente já já propôs então quer dizer está se afetando várias coisas desde idade fórmula de cálculo pensão por morte agora o que ocorre se vê com a construção da viabilidade política da construção da reforma também nesse cálculo e se procura por meio disso também dar um maior respeito maior força para a autonomia federativa dos estados em termos da união especificamente a gente está observando sim um processo de convergência de regras o estado que ainda não está definido exatamente quais vão ser esses limites a gente vai ter que esperar o relatório para ver exatamente quais são os limites que estão estabelecidos para esse processo da autonomia dos estados e dos municípios o que ele quer dizer secretário na verdade é o seguinte bem diretamente se os militares poderiam ser feitos por lei complementar por que não agora por que esperar mais um pouco ou seja não poderia estar dentro do pacote dado que não é matéria constitucional por favor só complementando a pergunta dele que é o seguinte eu não tenho a menor formação em economia o que me deixa bastante à vontade minha formação é em sociologia a tocar um pouco na história na nossa história republicana a história dos puxadinhos republicanos eu queria saber o seguinte qual foi a primeira ou a segunda vez sei lá que se fez um diagnóstico de que precisava reformar a previdência me parece que nenhuma reforma foi feita mas eu queria saber se esse diagnóstico foi feito ela não foi feita não foi feita por pressões políticas então toda vez que uma reforma porque o discurso da abrangência ele faz parte da nossa tradição republicana só que ele nunca é abrangente como deveria selo para não precisar fazer de novo um discurso de uma reforma abrangente então fica sempre nós ficamos sempre em débito com o abrangente aí me parece um pouco na linha machadiana as ideias sempre ficam fora do lugar então eu queria saber o seguinte nesse momento que é tão traumático certo por que que juiz não entra nisso ou seja dando nome as coisas o servidor público o porquê que não entrou daqui a quanto tempo nós vamos estar fazendo um outro debate desse e ouvindo que é a reforma mais abrangente ou seja quando nós vamos romper com esse cachorro que corre atrás do mesmo rabo que é a nossa história republicana e que é a história da previdência só esclarecendo secretário que a pergunta foi feita por Antônio Carlos Prado que é editor executivo da revista Isto É os juízes eles estão estão dentro da reforma eles não estão não sim mas a questão que se coloca é o seguinte teve a visão do governo de separar essa questão de estados e municípios ainda está se elaborando juntamente por meio do relatório como vai se ficar essa questão em termos de prazo ele diz sim aí é uma questão que está agora junto com o congresso para ter a definição de como fica esse aspecto da reforma até que grau de pressão o governo existe olha aí vai o governo ele tem sim o interesse em aprovar a reforma ele vê a reforma como necessária encaminhou a reforma quer dizer quem encaminha uma reforma da previdência não está com uma proposta puramente de governo seria mais simples não fazer seria mais simples deixar para frente quer dizer você assume o ônus político da reforma e o benefício não é tão visto no curto prazo o benefício é muito mais visto no longo prazo então o governo tem sim o interesse em ver a reforma aprovada agora o que acontece a gente está num ambiente democrático então quando se encaminha uma reforma essa reforma se passa pelo congresso nacional então tem que na verdade não é o governo encaminha a reforma e a reforma é aprovada do jeito que o governo quis quer dizer vai ter que se ver dentro do congresso nacional ele tem soberania tanto do time para definir quanto também do que se aprova ou não até porque como é que o senhor está vendo o comportamento do congresso no encaminhamento da reforma da reforma do senhor encaminho que crítica você vai fazer ao congresso não faço crítica ao congresso o congresso ele tem ele tem a soberania para definir aí tem que se perceber dentro do congresso quer dizer o congresso tem a soberania para definir o tempo da tramitação e o que se aprova e o que se deixa de aprovar então o congresso ele tem essa soberania e essa soberania tem que ser respeitada eu acho ajudando um pouco o Marcelo quer dizer eu acho que todos nós temos um pouco de culpa eu vejo o seguinte a gente está num período difícil período que é necessário reformas todos os dias você tem organização de grupos de pressão pedindo algum benefício específico isso continua o que nos ajuda muito a dizer não é o papel do tribunal de contas da união então o que aconteceu no Brasil nos últimos 7 8 anos cada um tem um pouco de culpa todo mundo apostou numa coisa que não ia dar certo em favores expandir a dívida pública em 10 pontos do PIB 500 bilhões de reais para dar subsídio para o governo se associar à empresa para comprar competidores se tornar maior do governo se associar a companhias mudar regras tudo isso desbocou na crise agora você reverter tudo isso é difícil porque na verdade políticas erradas você cria grupos que se apropriam da política errada que se beneficiam da política errada previdência é um pouco um pouco disso tudo também quer dizer a gente vê grupos indo para a rua se manifestar contra a reforma da previdência ninguém vê grupos indo para a rua se manifestar a favor da reforma da previdência que é o ponto que o Marcos levantou se não tiver reforma da previdência se a reforma da previdência for muito diluída por questões políticas o que vai acontecer é exatamente isso daqui a dois anos em 2019 nós estaremos aqui em um novo governo discutindo a reforma da previdência isso vai ser um retrocesso muito grande porque a aprovação da reforma da previdência já está incorporada na expectativa dos atores de mercado você tem hoje pessoas muito conservadoras no Brasil economistas muito conservadores que estão apostando que os juros no final desse ano pode chegar a 8% então assim se a reforma da previdência não passar se ela for muito diluída toda essa trajetória benéfica que já está acontecendo no país a gente está falando de um país que há 5 meses atrás 6 meses atrás muita gente apostava que a inflação esse ano seria 6 que os juros estariam entre 10,5 ou 11 no final desse ano isso tudo mudou a inflação agora está indo para abaixo do centro da meta os juros estão caindo a economia está se recuperando de forma muito gradual mas muita gente já aposta em crescimento acima de 3 no próximo ano todo esse cenário benéfico que não está sujeito a volatilidade do mundo o Brasil o risco o país caiu pela metade nos últimos 12 meses todo esse cenário benéfico ele pode se reverter rapidamente se nós não aprovarmos uma reforma da previdência há sempre a questão política há a gente tem que negociar com o deputado tem que negociar com o senador tem que mostrar os riscos que foi mais ou menos o que foi feito na PEC do teto controlar gasto público ninguém gosta de controlar gasto público ninguém gosta por natureza de controlar gasto público só que se o Brasil não fizer ajuste fiscal e dentro desse ajuste tem a reforma da previdência que é essencial para as contas públicas do longo prazo todo esse período de melhora ele se reverte rapidamente isso está muito claro para a gente agora novamente se não fizer a reforma da previdência ou se ela for muito diluída eu não tenho a mínima dúvida as coisas vão piorar e daqui a dois anos nós estaremos aqui discutindo duas coisas uma nova reforma da previdência e criticando o novo governo porque aumentou carga tributária agora secretário não, não, eu sei mas é o seguinte por que pela primeira vez a gente não faz uma coisa sem assim a economia sem fazer concessão a política não é nem a política isso seria impossível mas uma reforma econômica não fazer concessão a politicagem a pressão de grupos de interesse certo? fazer concessão a política tudo bem é uma grande arte não a politicagem mais uma vez está se fazendo concessão sim a pressão de grupos então eu tendo a achar que nós vamos estar aqui de novo se não daqui a dois anos daqui a quatro anos posso pegar a sua resposta? e aí que eu acho que a maneira como a discussão é encaminhada faz muita diferença a gente vem só com um pacote de medidas olha, ninguém entende mais disso que eu conheço porque Marcelo Paulo Taffer são as pessoas que estão se dedicando a vida a estudar esse tema Marcelo eu conheci Marcelo muitos anos atrás e ele já estudava profundamente mais de uma década Marcelo os números deviam estar na mesa vamos entender qual é o tamanho do problema qual é o tamanho do problema qual é o tamanho do ajuste que nós temos que fazer na nossa estrutura de gastos para acomodar o envelhecimento da população nos próximos 20 anos e essa é uma coisa progressiva e que medidas vão ser tomadas o que significa a posicadoria de 65 anos e se não fosse 65 anos para a mulher for 60 qual é o impacto disso como é que compensa e se o BCP for assim no passado como é que você compensa quer dizer esse pacote devia estar sendo analisado integralmente e com discussão sobre sobre tributos desonerações que agora finalmente voltaram a ser discutidas as isenções fiscais a gente tem que discutir de uma forma madura um problema que é nosso eu não acho que é maldade isso é fundamental para nós sem isso a crise do estado brasileiro será mais grave e as vítimas dessa crise seremos nós mesmos o que acontece e aí você tem razão Pradinho é é que cada grupo tenta fazer olha o meu não comigo não comigo é diferente veja bem eu tenho aqui um problema que é meu que é diferente de vocês então o resto paga a conta e eu fico de fora eu acho que devia ter um pouco de indignação com esse comportamento oportunista todos temos que nos sacrificar todos temos que estar lá junto nesse momento difícil que é uma crise do país de novo o governo apenas tentando enfrentar um problema mas o problema é nosso bem secretário Caetano tem algumas nós temos mais 15 minutos apenas eu queria esclarecer algumas dúvidas pontuais dos nossos internautas por exemplo o Márcio Marques pergunta pelo Twitter a reforma propõe um teto para todos executivo judiciário e legislativo sim a única exceção até agora fica estados e municípios que vai ter que resolver a parte é isso mas o teto está previsto para todos na União já existe na União desde 2013 o teto é igual do INSS quem quiser mais faz adesão ao Fomprespo se aplica aos servidores que ingressaram depois da Fomprespo quem ingressou antes opta por ingressar na Fomprespo ou não secretário Mansueto Gustavo Bastos pelo Twitter pergunta se as projeções são para 2060 por que tanta pressa em aprovar reforma agora porque na verdade a gente fala até 2060 mas o crescimento do gasto é por ano é todos os anos por exemplo em 2002 a despesa do INSS era 5,9% do PIB em 2014 12 anos depois foi para 6,9% cresceu 1 ponto do PIB em 2015 e 2016 cresceu 1,2% do PIB em 2 anos cresceu mais do que cresceu em 12 anos o crescimento já está ocorrendo o governo já está reduzindo seu investimento público para pagar aposentadorias quando a gente fala em 2060 é porque a gente está olhando lá na frente mas assim no próximo ano o gasto da previdência é o que mais vai crescer em 2019 o que mais vai crescer é gasto com previdência em 2020 qual é o gasto público que mais vai crescer gasto com previdência hoje com ou sem reforma nos próximos 3,4 anos o gasto que mais vai crescer é o gasto com a previdência a reforma agora é para começar a equilibrar essas contas lá na frente se a gente não fizer hoje a situação será muito grave se isso responde a uma pergunta que muita gente faz por que não a reforma da previdência só para quem está entrando no mercado de trabalho porque se a pessoa que está entrando no mercado de trabalho hoje quando ela for se aposentar em 2055 2060 a gente já estará gastando mais de 20% do PIB com previdência agora secretário é inegável que o rombo do INSS explodiu nos últimos 2 anos mas explodiu porque de repente da noite para o dia todo mundo se aposentou ou porque veio uma crise econômica o desemprego disparou e consequentemente as receitas do INSS caíram mas as receitas não caíram não caíram não se você pegar a tabela 4.1 do anexo do relatório do Tesouro Nacional você vai ver que a receita líquida do INSS do RGPS em 2011 e hoje é praticamente a mesma coisa algo em torno de 5.6 do PIB o que aumentou não foi que a receita líquida do RGPS como proporção do PIB caiu o que aconteceu foi que a despesa cresceu novamente a receita líquida do RGPS em 2016 foi praticamente igual a 2011 só que a despesa foi muito maior o que fez crescer foi que lembra o seguinte a população idosa no Brasil cresce 3,5% ao ano e os benefícios crescem 4% ao ano então o gasto real com previdência real cresce aí perto de 4% ao ano só pelo número de pessoas que por idade estão ou pelo tempo de contribuição além disso com a regra do salário mínimo o salário mínimo é indexado aos anos anteriores 14 pegou efeito de 12 e 13 15 pegou de 13 e 14 como teve aumento isso indexa a maior parte dos gastos de previdência o que dá o crescimento da previdência na série histórica de 6% acima da inflação durante muitos e muitos anos a reforma não trata disso deixa eu fazer uma colocação do ano passado para esse a receita em termos nominais cresceu 2% e a despesa 16,5% a despesa cresce é a despesa é a despesa agora pegando o gancho professor Darcy indexar o piso da aposentadoria a regra do salário mínimo é correto ou não é correto na sua opinião eu em princípio eu sou contra duas coisas dois inimigos do equilíbrio orçamentário que é indexação e vinculação a receita da união as pessoas ficam assim para que para que existe as DRU mas a DRU inclusive não está adiantando nada porque ela libera 100 milhões e o déficit da seguridade é 258 não adiantou nada mas existe porque por incrível que pareça de tudo que o governo arrecada 90% é carimbado só sobra um dessa então aí eu explico uma coisa isso é uma das coisas não vou dizer que tem que desvincular tudo que não tem que ter vinculação alguma coisa tem que ter mas está exagerado essa é a grande causa do desequilíbrio orçamentário bom e a outra a tua pergunta agora isso é difícil de responder mas eu acho que nós devemos fazer um critério diferente para isso aí porque senão nós nunca é um dos fatores do desequilíbrio da previdência dos reajustes do salário mínimo e o salário mínimo precisa ter reajuste real para que as pessoas que tiver produtividade para isso para que as pessoas possam viver melhor agora será que terá que passar tudo para a previdência não sei acho que nos outros países não é assim agora a previdência sim tem que garantir o poder aquisitivo isso sim corrigido pelo indexador o PCA mas não necessariamente pelo salário mínimo senão nós nunca vamos poder recuperar o salário mínimo tem uma pergunta vindo da plateia Carlos Sambrana redator-chefe da revista Isto é Dinheiro Olá no começo desse debate o secretário Mansueto mencionou da relação PIB quanto que se gasta do PIB com previdência diz que daqui uns 30 anos se não for feita essa reforma será 20% do PIB mais ou mais de 20% com essa reforma sendo feita qual que seria a relação quanto que ela chegaria daqui 30 anos e mais eu gostaria de saber dos senhores dos dois secretários se os senhores acreditam que de fato essa é a reforma ideal essa reforma ela permite manter a relação de despesa PIB razoavelmente estável por umas 3 4 décadas entendeu então ela dá uma estabilidade na relação de despesa PIB da previdência não vai acabar com o déficit o déficit ainda permanece a reforma ela envolve aspectos técnicos envolve também aspectos políticos nem só uma coisa nem só a outra então quer dizer foi eu encaro isso como uma proposta de muita coragem do governo tem encaminhada a proposta original do jeito que ela foi encaminhada porque ela todos reconhecem a reforma mais abrangente que já foi proposta aqui no país naturalmente que tem agora um processo no congresso de negociação enfim tem a soberania do congresso em relação a esses aspectos mas eu encaro muito essa reforma como uma reforma de estado não como uma reforma de governo se você for ver a administração atual assume o custo de propor essa reforma e beneficia bem mais as administrações futuras eu acho assim é uma reforma bastante abrangente é uma reforma que quando ela foi anunciada inclusive surpreendeu o mercado se a gente conversa enfim com pessoas que estavam acompanhando o assunto se surpreenderam acharam a reforma dura é uma reforma que dentro do ambiente político eu acho que é a mais abrangente possível e dentro de um contexto de um governo que vai completar 11 meses agora e que tem feito coisas que eu que estou no governo há um ano atrás eu não acreditaria vou dar um exemplo que foi feito semana passada a mudança da TJLP que vai convergir para uma taxa de juros de mercado em 5 anos você está mudando toda a lógica de crédito subsidiado do Brasil que está em vigor há mais de meio século há mais de 60 anos você tem crédito subsidiado no Brasil você tem um banco de desenvolvimento que empresta um juros muito abaixo de mercado isso você está mudando com essa nova forma de TJLP você vai ter juros mais baixos para todo mundo mas não é como hoje que um grupo paga um juros muito alto e outro paga um juros baixo então esse tipo de mudança vai na direção correta a reforma da previdência é algo amplo poderia ser mais ampla poderia politicamente é o que está aí eu acho que vai na direção correta é o que a sociedade aceita e mesmo essa reforma que já é dura ela tem sofrido uma enorme resistência para vocês terem uma ideia até uma semana atrás o Ministério da Fazenda não podia falar de déficit da previdência porque havia um aliminar que não permitia a gente publicar na nossa página o déficit da previdência e explicar o déficit da previdência por outro lado nos meus relatórios que eu mando para o TCU eu tinha que falar do déficit da previdência então eu tinha que falar para o órgão de controle sobre o déficit da previdência agora para o público eu não poderia falar de déficit da previdência é esse nesse ambiente tumultuado nesse ambiente enfim de questões políticas de uma série de reformas que o governo apresentou a reforma da previdência como o Marcelo falou bastante corajosa e dura e que o benefício não é desse governo é de todas as gerações futuras e do próximo governo porque se você tira a questão da reforma da previdência de pauta o próximo governo pode discutir algo que é essencial que é uma reforma tributária ampla então assim eu acho que dentro de todo esse conjunto de política PEC do teto reforma da previdência fim de crédito subsidiado eu acho que eu acho que tudo isso dentro de um contexto a gente tem feito reformas importantes que está caminhando na direção correta com uma série de críticas reoneração críticas todos os dias ninguém gosta de ser reonerado quer dizer há vários setores pedindo o seguinte eu quero ficar na lista de exceção onera os outros mas me deixa de fora é justo comigo me deixar de fora então assim as mudanças são difíceis mas a gente chegou em um ponto que ou o Brasil faz um ciclo de reformas e a gente tem uma grande chance de melhorar esse país ou de fato assim os riscos são muito grandes novamente eu acho que é uma reforma corajosa teria uma reforma melhor sempre tem algo melhor sempre tem a política pública melhor mas dentro de todo o contexto essa é uma reforma extremamente corajosa e resolve sim um problema por longos anos por muitas décadas bom, faltam 5 minutos para a gente encerrar o nosso debate eu já queria primeiro informar aos nossos amigos internautas que todas as perguntas que vocês fizeram e que eventualmente por falta de tempo nós não fizemos aqui estão sendo monitoradas pela Secretaria de Comunicação da Previdência e serão respondidas então fiquem tranquilos que as suas dúvidas pontuais há várias dúvidas específicas bem individuais elas serão respondidas pela Secretaria de Comunicação da Previdência para a gente encerrar o nosso debate eu queria primeiro já agradecer a presença do Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda Mansueta Almeida Mansueta como última pergunta para você eu queria dizer o seguinte com toda a sua experiência afinal de contas antes de ir trabalhar em Brasília você já era um especialista em finanças públicas quais pontos na sua avaliação são inegociáveis ou seja se caírem da proposta original do governo a reforma já vai ser uma reforma não definitiva que gerará um novo debate daqui a alguns anos o que é inegociável na sua avaliação? é assim eu prefiro não falar de todos os pontos porque a gente está no meio de um processo de debate com o Congresso então até em respeito ao Congresso as pessoas diretamente envolvidas com o Congresso eu não gostaria de falar o que é ou não é negociável agora eu gostaria de falar de princípios princípios 65 anos de idade é uma idade mínima mais ou menos que o mundo todo caminha inclusive países em desenvolvimento como o Brasil então uma idade mínima de 65 anos de idade inclusive quando se leva em conta que um homem no setor urbano por tempo de por idade já se aposenta com 65 anos de idade eu acho algo justo acabar com privilégios acabar com categorias especiais funcionários públicos federais eu espero que os funcionários públicos estaduais voltem para a Previdência acabar com o privilégio de juiz procurador eu funcionário público Marcelo funcionário público e políticos eu acho isso extremamente justo com a sociedade você ter regras iguais para todo mundo é o que nós buscamos é o que todo mundo deseja o que mais? questões mais BPC aposentadoria rural algumas pessoas falam ah mas é uma pessoa pobre etc o Brasil hoje tem vários instrumentos de combate à pobreza que inclusive devem ser aperfeiçoados e ampliados Bolsa Família educação pública fundamental então não vamos querer resolver problema de distribuição de renda na Previdência que isso não se faz ou seja a reforma que foi proposta caminha na direção correta vamos ter o debate político que é a democracia e vamos lutar para que ela seja aprovada eu agradeço também a participação do secretário de Previdência do Ministério da Fazenda Marcelo Caetano o Marcelo Caetano que também a exemplo do Mansueto sempre foi um especialista no assunto especificamente em Previdência secretário é inegável que essa proposta tem o senhor como símbolo dela e eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Mansueto qual o risco dessa reforma ser desfigurada o senhor como especialista no assunto o que não dá para abrir mão para não usar o termo inegociável para não parecer antidemocrático mas o que é pilar da reforma que não dá para abrir mão mas se só me permite qual o argumento para convencer um político que está no Congresso dado que o tema já é de antemão impopular reforma da Previdência é algo bastante complexo em qualquer lugar do mundo a gente pode ver a Europa fez vários países europeus fizeram várias reformas da Previdência no início deste século há poucos anos e a gente observa como se faz é uma reforma da Previdência a política por trás da reforma da Previdência como convencer primeiro para que está se fazendo a reforma está se fazendo a reforma justamente para manter a Previdência então o grande objetivo da reforma é manter o benefício previdenciário e a gente está convergindo quando a gente coloca por exemplo a questão da idade mínima 65 anos a gente tem que observar que os homens urbanos já se aposentam aos 65 anos há muito tempo aqui no Brasil e a gente está convergindo para uma prática que é comum mundo afora o que não é comum é você ter uma aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição então o grande intuito da reforma da Previdência é justamente manter a Previdência manter o regime com capacidade de pagamento das aposentadorias e pensões no futuro e para isso a gente tem que fazer ajustes muito bem agradeço também a participação do professor Darcy Francisco Carvalho dos Santos economista e especialista em finanças públicas professor Darcy o senhor sai desse debate convencido primeiro de que a reforma sai ou não sai e se sair é uma reforma que pelo menos vai resolver o problema ou daqui a algum tempo estaremos de novo aqui na Estuai Dinheiro debatendo uma nova reforma da Previdência com qual sensação o senhor sai daqui não a tomar pelos argumentos dos ilustres companheiros aqui acho que nós vamos aprovar porque foram bastante convincentes o problema é que aí fora é que as pessoas entendem como disse o senhor que é contra elas quando eu digo assim que é ruim não, não eu também sei que não é ruim eu sei que é bom só que aquilo que parece ruim só aparece o exemplo que eu dou é quem cria um filho deixa eu fazer tudo que o filho quer é ruim pro filho mas ele não vai prestar se você colocar limites pra ele ele vai achar ruim mas ele vai ser vai ter muito mais chance de ser bom no futuro então aquilo que parece ser ruim é a nossa salvação porque sem a reforma da Previdência nós vamos ter aumento de gasto aumento de gasto é mais dívida é mais déficit é mais dívida dívida é mais juro e juro é menos recurso pra aplicar naquilo que o governo tem que aplicar pro bem da sociedade então pelo menos um desejo eu tenho que incluindo os militares e que seja incluído serviço público estadual e municipal que seja aprovada a forma da Previdência e se tiver alguma coisa pra roubar e tem sempre tem pra isso existe o Congresso nós estamos numa democracia o Congresso tem o direito e o dever de corrigir os excessos mas acho que sem demagogia deve corrigir pensando no interesse da sociedade e do nosso futuro e agradeço também ao professor Marcos Lisboa presidente do INSPER que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda já esteve em Brasília sabe como as coisas funcionam Lisboa você sai mais confiante menos confiante teremos uma reforma minimamente necessária olha eu preferia que o debate estivesse dando em cima dos dados e das opções sentar todos os grupos e falar olha como é que custa isso aquilo aquilo como é que faz aquilo tira isso põe aquilo vamos discutir alguns princípios olha a reforma tem que preservar os mais pobres a reforma corrige distorções porque hoje o trabalhador urbano por termos de contribuição é o trabalhador formalizado de maior salário e é ele que se aposenta mais cedo um homem em média aos 55 anos de idade não consigo explicar isso para investidores estrangeiros né um outro país foi engraçado que você lembrou aí quando eu estava quando eu cheguei em Brasília o primeiro documento que a gente fez era um documento grande sobre a agenda de política econômica e tinha também uma parte social discutia lá unificar os programas sociais que virou o Bolsa o Bolsa Família né esse em 2003 e tem um trecho sobre Previdência e eu estava lá vendo e falava assim quem é quem que entende aqui no governo quem tem os números mais afiados sobre Previdência do governo olha tem um eu era garoto ele era mais ainda tem um garoto lá na secretaria que entende todos os números da Previdência era o Marcelo tá isso há 14 anos atrás eu concluí eu estava aqui depois a maneira como essa conversa andou eu lembrei de uma coluna que eu fiz há uns 6 meses atrás 7 meses lembrando um pouco a Blitz em Londres da Segunda Guerra Mundial aquele paizinho pequeno resolveu enfrentar o nazismo o fascismo impressionante faz pequeno como aquele resolveu enfrentar aquela máquina de destruição assustadora e Londres foi bombardeada se eu não tenho enganado 7 meses seguidos mas bombardeios uma parte da aristocracia inglesa foi se refugiar na sua casa de campo a rainha e o rei ficaram o palácio foi bombardeado algumas vezes e eles passeavam no destroço e ficaram eu acho que a gente está precisando que a nossa elite ela se alie no sacrifício que uma crise que é grave e que para preservar os direitos das gerações futuras dos nossos filhos nós estamos precisando de uma elite que se some ao esforço da reforma num debate aberto transparente embasado por dados mas que todo mundo reconheça que olha o problema é nosso vamos cuidar dele? Muito bem eu agradeço também ao Gabriel Baldock editor assistente da Isto é Dinheiro e principalmente a você nosso internauta que nos acompanhou aqui no face live da Isto é Dinheiro agradeço também aos telespectadores da TV NBR pela audiência muito obrigado por participar por compartilhar por dar visibilidade a esse importante debate e fico convite para uma nova oportunidade para debatermos outros temas econômicos outros temas não podemos ρίis Legenda Adriana Zanotto